Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Todo mundo que me segue tem que ter um cadastro lá. É o pedido que o Baldasso faz para vocês. Faz um cadastro na KTO no site, kto.com. E lá no site vai pedir na hora do cadastro teu e-mail, teu nome e teu CBF. E o código promocional, aí é que tu não pode ratear. Código promocional, tu tem que colocar Baldasso. É uma vez só, coloca Baldasso, tu sempre vai estar com o código Baldasso lá. Nos primeiros pila que tu depositar, já ganha 20% de bonificação. É muito massa se divertir junto na KTO. Ativo 100% natural. Ativo para você, Magrão, que não é mais o mesmo. Que não tem mais o mesmo ímpeto, a mesma vontade, a mesma pegada na vida em casal. É hora de ter essa pegada de volta com o ativo. Isso aqui é 100% natural. Tu toma o ativo, duas horas depois está fazendo efeito no teu organismo. Começa aquela quentura e os dias seguintes são maravilhosos. Para tu voltar a ser quem tu era, Magrão, vai aqui no link que está na descrição do vídeo. Chama o ativo, é um linkzinho de WhatsApp, tá? Chama eles lá, compra uma vez, só para tu ver o que acontece. Tu vai virar cliente do ativo, eu tenho certeza disso. É hora de trocar o fardamento do teu time. Vocês se reúnem toda semana, vocês batem bola. Até campeonatos vocês estão jogando, pensando em jogar. E o fardamento de vocês está velho, feio, puído. Para com isso. Respeita a história do teu time. Vamos ter um fardamento da Esquadra Fardamentos. A Esquadra Fardamentos atende o Brasil inteiro. Eles têm artistas que vão bolar contigo o logo do teu time, o formato da camiseta, as cores. Tu vai ter o fardamento mais lindo de todos. Durabilidade, porque o material é muito bom e uma ótima condição de pagamento. Chama nesse WhatsApp que está aqui na tela. A Esquadra Fardamentos. E quando chamar, já diz que viu no Baldasco. Tu já garante um brinde com eles na hora de fechar o negócio, tá bom? Ainda dá para pagar o teu IPVA com 22% de desconto, sabia? Eu vou te dar o caminho agora. Tu baixa o aplicativo da Zappay, que é de graça. O link está aqui na descrição do vídeo. Coloca a placa do teu veículo lá. Vai vir todos os débitos do teu veículo. E o IPVA, tu já começa lá a ver como é que funciona. Se tu está nos planos de bom motorista e bom cidadão do governo, tu ainda tem 22% de desconto no IPVA de 2024. Mas aí entra a Zappay com mais duas coisas maravilhosas. A Zappay deixa tu parcelar em 12 vezes. Mais uma. Se tu usar o código BALDASO20, BALDASO20 do lado, tu ainda ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento. Baixa agora o aplicativo da Zappay, que está aqui na descrição do vídeo. Zacelis com a interatividade do Baldasso Sunset Show. Que tal se eu te disser que tu não vai mais te preocupar com o telhado pelos próximos 30 anos? É isso mesmo que eu estou te dizendo com a Zacelis. A Zacelis trabalha com telhados metálicos, a do zinco, galvalume. A melhor solução do mercado. Mais leve de manusear, mais fácil de instalar, mais bonito, mais duradouro. Termoacústico. Tu não vai ter os extremos de barulho e temperatura da rua. A Zacelis fabrica o próprio material. Aliás, tu que trabalha com funilaria. A Zacelis tem as bobininhas para tu fazer calhas algerosas. Chama a Zacelis agora. Nesses WhatsApp que estão aqui na tela e na descrição do vídeo. Chama a Zacelis para nunca mais te preocupar com o telhado. Motel Coliseu. Você vai olhar para a pessoa que você gosta e vai dizer. Vamos para o motel? Vamos para o motel. Qual motel nós vamos? Espera aí que eu vou olhar no Google aqui. Qual motel está mais perto? Não faz isso. Não cai nessa furada. Motel Coliseu. O melhor motel de Porto Alegre. Motel Coliseu. O melhor motel de Porto Alegre. Tem que ser no Motel Coliseu. Eu vou continuar... Não, tinha dado um toque aqui. Espera aí. Tinha dado um cortecinho aqui. Motel Coliseu. O melhor motel de Porto Alegre. Vá para o Motel Coliseu. JR Cimento. JR Cimento para construir, para reformar. JR Cimento é o lugar. E Desco Atacado vem para o Desco. Vem comprar barato. Lucas Fontes, começa aí que eu tenho que atender um telefonema urgente aqui. Já vai passando as informações para a galera aí. Bora lá. Vamos começar falando a respeito do Thiago Maia. O Thiago Maia, a gente teve uma informação nova, mas que a gente já vem trabalhando já há alguns dias em relação a uma questão entre Flamengo e Lille. O Inter fez uma proposta de 4 milhões de euros pelo Thiago Maia e prometeu inclusive não aumentar mais essa pedida, essa proposta pelo volante do Flamengo. Pois bem, informação que vem agora à tarde do jornalista Vene Casagrande, da conta de que o Lille quer mais 250 mil euros pelo Thiago Maia. É isso que o Lille quer a mais pelo volante. A questão é a seguinte, tá? Muitas vezes a proposta, como eu falei, de 4 milhões de euros pelo jogador, por 50% do atleta. Só que tem uma questão, o Flamengo, ele quis fazer um acordo com o Lille da seguinte forma, eu recebo 3 milhões de euros, tu recebe 1 milhão de euros, no caso o Lille. Porque 50% do jogador é do Flamengo, 50% é do Lille. O Lille não aceitou essa fatia do negócio. E o Lille está pedindo, na verdade, 250 mil euros a mais. Isso em reais dá 1 milhão e 300. Resta saber se o presidente Barcelos está disposto a pagar essa quantia a mais pelo Thiago Maia. Ainda existe muita confiança de que o jogador será do Internacional. Mas, como a gente falou alguns dias atrás, o presidente Barcelos chegou a bater o martelo e dizer para o Flamengo, ó, a proposta é de 4 milhões de euros, não passamos mais disso. Resta a gente observar agora os próximos capítulos. Monique? Ou seja, funciona da seguinte forma. 250 mil euros separam o Internacional de Thiago Maia. Ou o Inter paga o Lille os 250 mil euros, ou o Flamengo paga o Lille os 250 mil euros. No caso do Inter, teria que aumentar de 4 milhões de euros para 4 milhões 250 mil euros. E no caso do Flamengo, ele teria que abrir mão de 250 mil dos seus 3 milhões e repassar para o Lille. Só que o Inter não quer aumentar a proposta e o Flamengo não quer abrir mão. O Flamengo não quer abrir mão. O Flamengo não quer abrir mão. Olha a fatia que ele quer dar para o Lille, tá? Vamos refazer aqui, ó. O Inter ofereceu 4 milhões de euros por 50% do jogador. Do jogador. Ele não especificou. O Inter não está pagando 50% do Flamengo. Não, o Inter está pagando 4 milhões de euros por 50% do jogador. Eu o tempo todo achei que o Inter estava comprando 50% do Flamengo. Que o Lille nem ia entrar na parada. É do jogador. É do jogador. E aí Flamengo e Lille que se estapeiem para resolver. E aí que está o problema. É que está o problema. O Flamengo, ele quer ficar com 3 milhões de euros e dar 1 para o Lille. O Lille falou negativo. Eu até entendo que o Flamengo deva ficar com uma fatia maior, porque quem fez o negócio foi o Flamengo. O Flamengo está negociando há dois meses e o Lille vai receber de boassa, sim. Claro que os 25% do Lille vão custar mais baratos que os 25% do Flamengo. Porque quem está negociando, quem está abrindo mão do jogador é o Flamengo. Eu entendo. Só que a proporção de 3 por 1 o Lille não aceitou. Não aceitou. Eles querem, na verdade, aqui 1 milhão e 250 milhões de euros. Esses 250 ou o Flamengo passa a receber, ao invés de 3 milhões, 2,750 ou o Inter aumenta de 4 milhões de euros para 4,250. Eu vou dizer duas coisas para ti. Não me parece plausível que o negócio de montante tão grande deixe de acontecer por causa de 250 mil euros. Que é 1 milhão e 300 mil reais. Que perto dos montantes desse negócio é troco de banana. Mas também eu acho que o Inter não tem que aumentar o valor. Eu acho que quem tem que ceder aí é o Flamengo. É, vai valer aí da questão de negociação do presidente Barcelos, que inclusive prometeu entrar no negócio essa semana. Aí é que está. Ele, ele, o presidente, ele entrou de vez no negócio e aí ele entrou para fechar. Eu apostaria todas as minhas fichas que nós vamos fechar com o Thiago Maia e que nos próximos dias nós vamos anunciar esse jogador. O Inter está muito confiante que vai fechar com ele, tá? Mas eles estão querendo o melhor negócio possível. O Flamengo também quer o melhor negócio possível. E o Lille quer ganhar o maior dinheiro possível também. É bom que a gente diga o seguinte, o Thiago Maia e o Inter estão acertados em salário e tempo de contrato faz dois meses. Tudo, tudo, tudo. Faz dois meses que o Inter está acertado. O Flamengo é que complicou a história e o Flamengo esqueceu de avisar o Lille. Que loucura. Mas não vai ser por esses 250 mil euros que o negócio vai deixar de acontecer. Eu estou realmente muito confiante, muito confiante. E eu quero saber agora do Borré. Porque nós estamos chegando a questões definitivas em relação ao Borré. Mas antes, deixa eu dar o recado do Desco Atacado, Desco Atacado. Atenção, atenção. Peraí. Tu é comerciante? Então presta atenção no recado do Desco Atacado que eu vou te passar aqui. O melhor negócio é no Desco. Eles têm um Televendas especializado e comprando em grande quantidade tu garante um baita desconto. Não perde tempo e vai lá comprar barato. Desco Atacado para você que é comerciante também. Vem para o Desco, vem comprar barato. Lucas Fontes, me conte sobre Borré. Está vindo, conforme o presidente disse na tela para um torcedor lá em Novo Hamburgo? Está vindo, está vindo, Baldasso. Falta muito pouco. Vamos lá. Inclusive, o Borré causou rebuliço nas redes sociais nesse último dia, na verdade. Porque ele postou uma foto na rede social com a sua esposa na Disney. O homem foi ver o Mickey. O homem foi ver o Mickey, foi ver o Pateta, foi ver a Minnie antes de vir para o Internacional. É bom. Foi dar uma relaxada na Disney. O JB Filho estava lá semana passada. Por pouco que o JB Filho não cruza com o Borré lá na Disney. Imagina que loucura. É que um estava... Isso. Ah, é na Disney de Paris, não é na Disney de Orlando. Está bem. Mas tudo bem, é a Disney. O Mickey é o Mickey em qualquer Disney. O Mickey é o mesmo. O Pateta é o mesmo. Os personagens são os mesmos. O Pateta sou eu que não sabia diferenciar a Disney de Paris na Disney de Orlando. Mas assim, o que acontece? Muita gente até falou, poxa, foi liberado. Mas hoje o Werder Bremen retornou, reapresentou o seu elenco, porque eles jogaram no final de semana. E pelo menos numa foto na rede social do treino, ele está lá. Então a princípio ainda não liberaram o Borré. Mas o Clement Fritz... Isso aí é o casamento, aquele que está falindo, e um vai para uma balada no sábado, o outro vai para uma balada no domingo. Acabou, velho. Acabou. O cara está na Disney. O cara está... Isso parece piada. Isso parece piada. O Werder Bremen jogando e o cara está na Disney. Acabou. Acabou, gurizada. Acabou. Libera o cara de uma vez. O cara quer estar aqui. E tem um detalhe, tá? O Clemens Fritz, após a última partida do Werder Bremen, ele falou, abertamente sobre o Borré, disse que o Borré não está vivendo bons momentos no Werder Bremen e que vão conversar com ele nos próximos dias. Existe uma tendência de que nessa semana isso tudo se resolva, tá? E que o Borré, de repente, no início da próxima semana, já venha para Porto Alegre para se reapresentar, jogar campeonato brasileiro e Copa do Brasil Sul-Americano. Vamos começar a contagem regressiva, né? Porque nós temos o Thiago Maia e o Borré. E quem sabe um lateral esquerdo para apresentar. Hoje é dia 20 de fevereiro. Nós estamos falando do término da janela de transferências, que vale para todo o primeiro semestre, dia 7 de março. Se não escrever jogadores até o dia 7 de março, não pode jogar no primeiro semestre. Tem que esperar a reabertura da janela em agosto. Então, assim, esse ano é bissexto, né? Tem 29, vai, em fevereiro, né? Esse ano é bissexto, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Então tem mais 9 dias, 9 mais 7. Faltam 16 dias para fechar a janela. Faltam 2 semanas e 2 dias para fechar a janela de transferências. O Inter tem 2 semanas e 2 dias para inscrever Thiago Maia e Borré. Nenhum dos dois está aqui ainda e nos dois casos tem coisas para resolver ainda. Exatamente, mas o Inter trabalha com essa data do dia 7 de março para tê-los aqui à disposição. Lembrando que o Inter ainda está em busca, como tu já falou, do lateral esquerdo, do goleiro. E o Inter tem até brecha no regulamento para inscrever o goleiro. Se o Rocher não recuperar, aliás, é o próximo assunto, o Rocher, Baldoz. Ah, eu quero muito falar sobre o Rocher. Eu quero muito falar sobre o Rocher. E já dou minha manchete. Por mim, Rocher não jogava o Grenal. Por mim, Rocher não jogava o Grenal. E por mim, você que está começando uma grande obra, uma grande reforma e uma grande construção, tem que ter ciência de que, para construir e para reformar, J.R. Cimento é o lugar. Alô? Alô? Monique? Oiê. Monique? Um gol de placa. Melhor que fechar um brinquedos bom. A J.R. Cimento, alemão, a maior distribuidora de material de construção no sul do Brasil. Aqui tem tudo o que você precisa para chegar de líder. Ferro, aço, cimento, tubos e conexões. A J.R. Cimento também possui indústria própria, de corte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe para depois. 3, 3, 15, 22, 22. Então tá bom, querido. Abraço. Miki? J.R. Cimento para construir, para reformar, J.R. Cimento é o lugar. Lucas Fontes nos fale sobre Rochê. Depois eu dou minha opinião. Vamos lá, Rochê. Rochê. É um caso complicado. Ontem, o Vaguinha trouxe uma informação de que o Rochê vai jogar o Clássico Grenal. Essa informação, inclusive, vai ao encontro do que o J.R. Vick falou um mês atrás, lembra? Lá em Juí, que ele falou que o Sérgio Rochê estava sendo preparado para jogar o Clássico Grenal. Dentro desse processo, houve uma regressão na recuperação dele, porque ele chegou a treinar. Realizou treinos condicionados, acabou regredindo no seu treino. E aí, voltou para o departamento médico. Ontem, o Vaguinha trouxe essa informação. E a gente foi, hoje, no treino. Eu estive lá no CT Parque Gigante, na expectativa de, de repente, ver o Rochê no campo. Não estava. A gente acompanhou por 15 minutos o treino. O Rochê, pelo menos aos olhos da imprensa, não estava realizando treinamento de... Por que o Rochê está machucado, cacete? Por que o Rochê está machucado? Porque, de novo, eles vão fazer a cagada de botar o Rochê machucado para jogar. Rochê não está treinando, Fontes. O Rochê não está treinando. O Rochê se... Cara, eu não vou nem falar do fato de que o Rochê cairia de paraquedas no Grenal, sendo que o último jogo dele foi com o Corinthians no dia 2 de dezembro do ano passado. Só isso já seria um absurdo. Mas o cara não está nem treinando, cara. O cara não está nem treinando. O Rochê só está machucado até hoje pela cagada que fizeram o ano passado de botar esse cara machucado para jogar com as costelas trincadas. Botaram o Rochê para jogar com as costelas trincadas. O Rochê tomou dois frangos no Grenal do ano passado que ele não conseguia pular de uma bola que passou do lado dele. Agravaram a lesão dele. Vão fazer de novo agora? Eu sei que é Grenal, eu sei que é importante. Mas cura o cara! Vão botar o cara machucado de novo para jogar, mas vão à merda! Vão à merda! Vão fazer a cagada de novo? Bota o Antony! Cara, nós vamos condenar o Antony agora? O Antony é um menino que vai oscilar. Ele falhou em um ou outro lance. Ou tu acredita ou tu não acredita no Guri? Se tu não acredita no Guri a ponto de botar o Rochê sem as costelas para jogar, manda o Guri embora! Manda o Guri embora! Não pode jogar o Rochê ou o Grenal! Por mais que a gente ache que o Grenal vale muito e tal, é um Grenal de fase classificatória de campeonato gaúcho. Vão de novo botar o cara para agravar a lesão? O cara não está treinando! O Rochê não consegue treinar! Vão agravar a lesão de novo! De novo! Mas pelo amor de Deus! Desculpa, Fontes! Calma, não, tranquilo. É só uma situação, tá? Assim como eu relatei, aos olhos da imprensa ele não estava. Existe uma desconfiança de que a partir do momento que o treino fechou, o Rochê pudesse ter ido ao campo a realizar alguns testes. A gente não tem essa informação, mas a gente pode acompanhar apenas 15 minutos do treinamento, que aliás tem um bastidor interessante. Sabe aquela caminhada que a gente faz ali do lado, quando sai do treino, que tem aquelas telas ali, Baldasso? Já mostrei diversas vezes aqui no Ao Vivo. Tem a tela ali e os goleiros estavam treinando bem perto da tela, sem o Rochê. A gente flagrou uma conversa do Léo Martins com os goleiros, em que o Léo Martins fez a seguinte frase, é o Grenal da tua vida. Então também tem um indício aí de que ele está preparando também o Antony, caso o Rochê não consiga se recuperar durante a semana. É um mistério. Inclusive, hoje eu até estava relatando ali com alguns colegas, porque veio esse zunzun de daqui a pouco eles estarem escondendo o Rochê para colocar no campo depois que a imprensa saiu. Eu até falei assim, poxa, mas tu escondeu o Rochê, que é um goleiro, para a imprensa não assistir, para fazer mistério no Clássico Grenal, nem é algo em relação à ordem tática e tudo mais, para esconder para o time adversário. E até ouvi a seguinte frase hoje, de um colega de imprensa, do Léo Sono da Bandeirantes, em Grenal tu esconde até o massagista. Então esse mistério, ele vai perdurar durante a semana toda, tá? Provavelmente a gente não vai ver o Rochê no campo. Miki? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando tu... Se é um mistério entre, vamos lá, entre o Hugo Malho e o Bustos, tu faz o mistério, porque são jogadores de características diferentes. Muda a forma de jogar, muda a postura do adversário. Se é uma dúvida entre o Alan Patrick e o Johan, também muda tudo na postura. Esse é um mistério que dá para fazer. Qual o sentido de tu fazer mistério com o goleiro? Me explica? Qual o sentido de tu fazer mistério? O que muda para o Grêmio jogar um goleiro ou outro? Qual é a tática do Grêmio que vai mudar, se for o Rochê ou se for o Anthony? Não tem nenhum sentido fazer mistério com o goleiro. Desculpa, Fontes. Para mim, eles estão querendo esconder que estão pensando em botar o Rochê lesionado para jogar. Para mim é isso. Não tem nenhum sentido fazer mistério com o goleiro. Nenhum sentido. Não muda nada na tática do adversário. Pode ser. Pelo amor de Deus. Pode ser, mas, enfim, essa semana amanhã, o treino de novo às 9h30, a gente vai estar lá, tá? E tem uma outra questão, tá? Eu vou até já tranquilizar o torcedor, a princípio, não tem lesão detectada, mas o mercado hoje não participou do treino. Ele ficou na academia fazendo trabalhos condicionados. Lá na academia também ficou a Enervalência e a Laro, também preservados do treino de hoje. Além de Luiz Adriano, que está se recuperando de conjuntivite, e o Campagnaro, que também está se recuperando de uma lesão no joelho. Tá bem. Nós temos mais alguma coisa para tratar neste momento, ou vamos deixar para depois? Por enquanto é isso. Então tá bom. Até depois, meu querido. Que honra te ter aqui no programa. Desculpa se me excedi aí e pareci meio grosseiro contigo. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto aqui. Estourou os tímpanos a hora que tu... Tá bem. Obrigado. Isso me pareceu uma crítica, mas tudo bem. Vamos lá. Valeu, tchau. Beijo para ti. Lucas Fontes, repórter KTO. Não, eu fico puto, velho. Eu fico brabo. Eu fico brabo. Nós não temos goleiro faz seis meses. Não temos goleiro faz seis meses por causa das cagadas e vão fazer a cagada de novo. Que é isso. Que é isso. Vamos lá. É hora da interatividade. Ai, que delícia. É hora de ouvir vocês que estão aí mandando seus recados em nome de Zacelis. A Zacelis é para tu não te preocupar com telhado para os próximos 30 anos. A Zacelis trabalha com telhados metálicos, aluzinco, galvalume, a melhor solução do mercado. Olha o baldaço aí na fábrica da Zacelis. Cara, são telhados mais leves de manusear, mais fáceis de instalar, mais bonito, mais duradouro. São termoacústicos, não tem os extremos de barulho e temperatura da rua. A Zacelis, como você vê, fabrica o próprio material, chega rapidinho em ti. Olha as bobininhas aí, ó. Essas vezes são as bobininhas para tu que fabrica calhas, algerosas e tal. Compra as bobininhas nas Zacelis também. Não te preocupa mais com telhado, porque o telhado deles é o melhor de todos. Vai aqui nesse WhatsApp que está aqui na tela. Chama nesse WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo também. Zacelis e a nossa interatividade. Monique e Wilbur, a galera para Zacelis. Vamos lá, muitos recados por aqui. Muitos superchat falando já de Thiago Maia, de Rocher. Vamos nessa. O Camilo Corbellini, membro há 32 meses, está dizendo que 5 milhões por um volante é demais. Tomara que não venha. Não, não é 5, é 4. É 4 e é por 50%. É 4. Só que assim, gurizada. Eu sei que é caro. Eu sei que o valor é absurdo. Mas é um puta jogador, gente. Thiago Maia joga muita bola. É um baita primeiro volante. Ele arruma a abertura de meio campo. É um puta jogador, gente. Pá. É mais um jogadoraço que o Inter está contratando. Vai. Mandar um beijo especial para a Vera Gomes. Estou aqui na TV da Sala. De olho em vocês. Adoro. Baldasso. A Vera tem despertador para acompanhar todos os programas. É uma querida... Querida, Vera. Um beijo, Vera. Querida, querida. Me contou pelo Instagram lá. O Milton Seibert, para trabalhar no debate raiz, o Vaga não quer. Agora para o sistema azul, sim. Nem assim vou trocar a jornada. Baldasso KTO. Esperei anos para aparecer. Ai, aqui eu não sei. J, D, K, T, O. Para quem não sabe do que o Milton está falando, o Vaguinha foi para a RBS. O Vaguinha e a tua partner também, a Keck, né? Foram para a RBS. São os mais novos integrantes do sistema azul da RBS. Está bem. Sorte para o Vaguinha. Sorte para o Vaguinha. O Vaguinha nunca tinha trabalhado na RBS. Para vocês que não sabem. Vou contar uma brincadeira que a gente faz nos bastidores. Tem um negócio que a gente chama de mosquinha azul. Mosquinha azul. Para os profissionais de imprensa. Que são aqueles que nunca trabalharam na RBS e que vão ser seduzidos para trabalhar na RBS. A gente chama. Esse aí é mosquinha azul, não mordeu ainda. Quem já trabalhou lá, não tem mais ilusão de trabalho. Eu já trabalhei duas vezes na RBS. Trabalhei 15 anos na RBS. Então, mas aqueles que nunca trabalharam na RBS, tem essa coisa. De, pelo menos, constar no seu currículo, na carreira, que trabalhou na RBS. E certamente o Vaguinha e a Keck tinham trabalhado na RBS TV, né? A Keck, na verdade, produziu por muito tempo o Globo Esporte lá no Rio. Ela tem muita, muita bagagem já disso. Então, o Vaguinha não. O Vaguinha não tinha trabalhado na RBS ainda. O Vaguinha que é um estupendo profissional, né? Então, o Vaguinha agora está na RBS, vai participar das Jornadas Esportivas. Mais um para perder em audiência para o Baldasso nas Jornadas Esportivas, né? Temos mais um para perder para o Baldasso em audiência nas Jornadas Esportivas. E mais um que, infelizmente, não pode concorrer, né? Com os produtos da RBS. Então, a Keck, ela não pode continuar comigo no Clube das Gu. E aí, nós teremos novidades logo em seguida aí. Tá bem. Mas, tu sabe que eu gosto muito dos dois, né? Eu adoro. A Keck foi eu que contratei a Keck para a Bandeira. Eu iniciei a carreira dela nos veículos de comunicação no Rio Grande do Sul. E o Vaguinha é meu amigo pessoal. O Vaguinha é meu bruxo. Então, eu adoro os dois. Sorte para os dois lá na RBS. Um beijo. Um beijo neles. Todo sucesso. Menos agora no Granal para a Keck, né? Então... Não, eles vão perder para nós em audiência. Não, eu achei muito engraçado. Porque nós temos um grupinho do futebol das Gurias da Impressa que tem jogo hoje, inclusive. E aí, o pessoal falando, né? E aí, a Mauri Dornelis falou para a Keck. Lamento informar. Ai, não poderia ter falado, eu acho. Mas, lamento informar que tu vai perder... Que tu vai estrear com uma derrota. Tá caixa... Ah, como é que é? Caixapante. Caixapante no Granal. Daí, ficou toda brincadeira lá. Tanamota. Borré na Disney, no embalo de banda déjà vu. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Vai viver um outro amor. O problema é eu cantando essa música aí. Mas, é a banda déjà vu. Liberem. Free Borré. Free Borré. Liberem o Borré de uma vez. Temos até o dia 7 de março para inscrever o Borré. Ah, muita gente não sabia sobre o Vaguinha na RBS. Aqui, o Matheus, membro assinante aqui. Um abraço. O Jefferson Obelar, Rochê, não pode jogar. Vão arrebentar ele. É burrice. Bom, eu tô dizendo. Eu cansei. Até explodi há pouco aí. Desculpe se me excedir. Mas eu... Eu quero o Rochê. Eu preciso do Rochê. Eu preciso do Rochê para decidir a Copa do Brasil com o Flamengo. Eu preciso do Rochê para decidir a Sul-Americana com o Boca Juniors. Eu preciso do Rochê para o jogo contra o Palmeiras, em que eu vou ser campeão brasileiro lá em novembro. Aí eu preciso do Rochê. Curado. Eu não preciso de um Rochê meia boca num Grenal da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Fábio Quer Soares. Fala, Baldassi e Monique. Vamos de Antony. Vamos ganhar esse Grenal. O Grêmio é horrível. Um abraço. Fábio Soares de passo fundo. Um abraço. O Grêmio é horrível, mas já foi mais, tá? O Grêmio... Eu achava lá atrás esse Grenal como favas contadas, mas eles contrataram os bons jogadores. O Pavão e o Duqueiroz são bons jogadores. E eu acho que eles não vão... Eles não vão estrear o Diego Costa no começo do jogo. Acho que o Diego Costa vai ficar no banco de reservas. Adriana Maria, boa tarde, meus queridos. Calma, Baldassi. É só o Inter sendo o Inter. Eu fico louco, cara. Tem algumas coisas que eu fico louco. O Betinho Oliveira. Boa noite, queridos colorados. A tarde toda esperando as lives diurnas. Amo vocês. Brusque em Santa Catarina. Beijo, Betinho. Beijo. Maravilha. Beijo, querido. Beijo, querido. Tu tem teu time de futebol, Betinho. Então é hora de tu trocar o fardamento, hein? Tem que trocar o fardamento do teu time. Vocês todos que tem o time de vocês que batem bola toda semana. É hora de trocar o fardamento com a Esquadra Fardamentos. Fardamentos, a Esquadra Fardamentos, ela tem artistas que vão bolar contigo o logo do teu time, o formato da camiseta, as cores. Tu vai ter o fardamento mais lindo de todos. Durabilidade, que o material é muito bom e uma ótima condição de pagamento. Esquadra Fardamentos. Chama nesse WhatsApp que tá aqui na tela e já chama dizendo que viu no baldaço, tá? Que tu vai garantir um brinde pra ti quando tu fechar negócio com eles. Vamos ter um fardamento novo, tá legal? Vamos lá, Monique. Pra Zacelis, a galera. Vamos lá. Seguindo aqui, muitos recados. Olha só, quem tá aí também? O Jordano Pereira. Uau. Marina Parque. Fui no Marina Parque. O Jordano Pereira é o nosso contador de histórias, o nosso Forrest Gump. Fui no Marina Parque hoje. Lá tinha aquele jogo onde duas pessoas lutam com cotonetes, com o objetivo. Cotonetes gigantes, né? Com o objetivo de derrubar o outro. E pasmem, roxeta balada, deram bordoada nele, mas não caiu, nem sentiu. Tá bem mesmo. O Jordano é do time do Forrest Gump, do time do Naldo e do time do... Como é que é o coach esse que virou meme em tudo que é lugar agora? O Marçal, o Marçal, o Marçal, o homem que evitou que o... Sabe tudo, fez medicina, tudo. Tudo, aquele helicóptero que caiu, sabe tudo, sabe tudo de tudo. Vamos lá. Loiri, boa tarde, Momô e Baldasso. Acho que não deveriam colocar o Roger pra jogar. Tiro no pé. É, eu também acho. Deixa o Guri, cara. Deixa o Guri jogar. Deixa o Anthony jogar. Deixa o Rocher se recuperar por completo. Pelo amor de Deus, gente. Guilherme Augusto, Baldas, saiu uma notícia hoje que o CEO do clube do Fortaleza disse que alguns clubes da Série A vão quebrar. O que se deu a entender que o Inter é um deles. Muita gente cuidando da vida dos outros. Que feio. Não, e o pior é que tem gente aqui no Rio Grande do Sul repercutindo isso de maneira sensacionalista. O CEO do Fortaleza disse que os clubes vão quebrar. Engraçado que são sempre os que não estão conseguindo contratar, né? O CEO do Fortaleza perdeu o Bruno Gomes pro Inter. Cara, por que que cada um não cuida do próprio rabo? Por que que cada um não cuida do próprio rabo e pare de encher o saco um dos outros? O Internacional tem as suas coisas. Deixe que nós, colorados, cuidamos das coisas do Internacional. Deixe que nós, colorados, cuidamos das coisas do Inter. Eu não sei se o negócio com a Liga Forte foi melhor negócio do que se tivesse fechado com a Libra. Eu não sei. Não sei. Às vezes tem até indícios que não. Mas já que fechou com a Liga Forte, isso previa uma antecipação de valores importantes por 20% dos direitos de transmissão. O Inter recebeu essa antecipação, pagou suas contas urgentes e criou crédito pra contratar quem está contratando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O Inter pagou as dívidas que tinham, os cobradores que estavam batendo na porta, o Inter pagou. O Inter pegou 100 milhões de reais e pagou essa gente toda. O Internacional cortou juros bancários que comia 70 milhões de reais por ano. Então tá tudo bem. O Inter tá gastando agora porque pode. Que bom. Que bom. Se o negócio com a Liga Forte não vai ser bom, se o Inter tá perdendo dinheiro que seria melhor e com a Libra, eu não sei. Até acho que tem possibilidade. Agora, tá tudo bem. Parem de encher o saco. E só enche o saco o clube que não tá conseguindo contratar. O Inter viabilizou esse processo pra si. O Inter não tá gastando o que não tem. O Inter tá gastando o que tem. O pessoal fica muito bravo, né, Baldasco, com as teses. Às vezes, aqui eu tô vendo o Cleonir Júnior. Tô quase desistindo de assistir o debate raiz. O Bagé é muito flautinha. Todo jogador do Inter é ruim. E qualquer pé de rato do Grêmio é craque. Tô só pelo Grenal. Por isso que o Bagé é genial. Porque ele te irrita. E eu irrito os gremistas. Tá tudo bem, gurizada. Isso é... Por que o debate raiz tem 150 mil pessoas que vêm todos os dias? 150 mil contas. Isso dá umas 400 mil pessoas. Tem quase meio milhão de pessoas que vêm o debate raiz todos os dias. Tem sempre 30 e poucas mil simultâneas. O segredo é esse. Galera, curte isso. A gente vai se provocando. Isso é Grenal, velho. Grenal é isso aí. Paulo Souza. Baldasco, trabalhei no arquivo do Inter. E lembro de ti indo sempre na frente do Beira, promovendo o Inter. Esse ano vai. Ah, quando a gente entrava no ônibus ali na frente. Tenho uma saudade disso. Entrava no ônibus pra ir pros eventos consulares. O ônibus estacionava ali no pátio, na frente de onde é o arquivo ali. E aí ele me via lá, sempre entrando no ônibus. Fazendo aquelas viagens longas. 3, 4 mil quilômetros de ônibus pra captar sócios pro Internacional. Era lindo demais. São ciclos, né? E fica vindo lembranças, né? E 4, 5 anos atrás. Que loucura, né? Como passa, assim. E é muito legal. Tem que me mandar essas coisas, porque eu não vejo essas lembranças do Instagram. Eu vejo tudo. Onde é que tu vê isso? Onde é que tu vê isso? Eu não sei. Onde é que vê isso no Instagram? Quando tu coloca ali, por exemplo, criar, pra criar o story, né? Aí tu arrasta pro lado e tem ali tempo. Aí tem ali. Aí vai... Stories. O que que eu ponho? Ponho no coração? Criar. Não. O criar ali. O que que é criar? Tem várias opções do teu ladinho esquerdo, assim. Tem um tracinho, tem um sinal de mais e tem uma arroba. Tá, depois a gente vê isso, quem sabe, né? É, depois a gente vê. Porque ali daí fica vindo todas as lembranças. Muito legal. Eu te mostro. Eu quero ver. Me mostra depois. Aham. Gabo Martins. Balda, o que te deu mais grana? Novela Arangues ou novela Tiago Maia? Enfim, vale tudo isso que o Inter vai pagar? Eu brinco, eu brinco que tem novelas que me deram um apartamento de AdSense, de monetização aqui no YouTube, né? De tanto que a gente falou do assunto. Mas eu vou te dizer que não foi nenhum dos dois. Sabe o que que me deu mais visualização e dinheiro falando no YouTube? Vamos ver se a Monique lembra. 2020. Nátio Fernandes. Nátio Fernandes. Cara, Nátio Fernandes. Cada vídeo que se postava do Nátio Fernandes era 80 mil visualizações, 90 mil visualizações. Nátio Fernandes, o Vaguinha brinca comigo que o Nátio Fernandes me deu um apartamento novo. É mais ou menos isso. Vamos lá. E vale a pena tudo isso que o Inter vai pagar? Pra quem? Pro Tiago Maia? Pro Tiago Maia. Eu acho muito caro. Mas eu também acho o Tiago Maia um puta jogador. E eu também acho que o mercado inflacionou. O mercado inflacionou. Hoje em dia, se tu não tiver, tu não sai do chão com menos de 4 milhões de euros pra contratar ninguém. Até o ano passado, a contratação mais cara da história do Inter tinha sido o Vanderson por 4 milhões de euros. 100% do Vanderson. Agora nós estamos pagando 4 milhões de euros por 50% de um volante que é o Tiago Maia. Nós pagamos no total 7 milhões de euros pelo Borré. Nunca na história o Inter tinha chegado perto desses valores. Perto desses valores. Só que assim, ou o Inter entrava nesse mercado inflacionado ou não ia fazer time. Eu sou sempre de fazer time. Nós temos time e temos grupo. Nós estamos muito bem. Chegando o Tiago Maia e o Borré. Gente do céu. Olha aqui. Olha aqui. Olha minha pele. Olha aqui. Me arrepiei todo. Me arrepiei todo. Nós estamos muito bem, gurizada. Nós estamos muito bem. E se ganhar título, todas as contas se pagam. Se ganhar título, Maurício que vale 10 milhões de euros passa a valer 30. Se ganhar título, todas as contas se pagam. Então vamos formar time pra ganhar título. Aqui eu tô tentando me lembrar e não consegui, Joel Vargas. Bá, Momo, como você não soube ler meu chat no debate? Momo de Monique. Bá de baldaço. BG de Bagé. Agora sim. BG de Bagé. E por aí vai. Desculpa, Joel. Desculpa. Bá, que às vezes é complicado. Ainda mais hoje que simplesmente não entrou lá o meu sistema pra pôr na tela. Vocês às vezes veem que eu dou umas trancadas porque realmente é um sistema que não é tão simples. Não é como aqui. Aqui é muito mais facilitado lá. Que é muita tecnologia envolvida. E aí é bem difícilzinhos. Inclusive. Por isso que às vezes eu dou umas trancadas, tá, gurizada? É isso. Mas eu sei ler direitinho. O Dalceu Nicolóide. Novo membro assinante. Um abraço, Dalceu. Um abraço. Tamo junto. Dá o seu. Dá o meu. Dá o nosso. Tamo aí. Luciano da Rosa. Membro há 28 meses. Bagé tá impossível. Virou um gremista chato demais. Os gremistas são chatos demais, né? Aqui o Júlio. A Júlia, na verdade. Júlia Lohmann. Baldo Bagé é muito massa. Me estrago vendo vocês discutindo. É. Tu acha que os gremistas não me acham chato também? Me acham chato, mas tiram foto comigo na rua toda hora. Os colorados tiram foto com o Bagé também. O importante é chamar a atenção de vocês. O Bagé é muito engraçado. Tudo ele inventa umas piadas assim que tu não tá esperando. As frases do Bagé. Tipo, o bastidor, sabe? Quem se preocupa com janela é madeireira. Sim. Como é que ele falou hoje? O que ele falou hoje? Que carrinho, carrinho, quem se preocupa é... Sei lá o que ele falou. Ele toda hora, toda hora. O Bagé é uma figurada. O Bagé é muito talentoso. O Bagé é muito talentoso. Aí eu fui abrir, Baldasso, o frigobar lá depois e olhei e tava a camisa do Guarani de Bagé. Aí eu tirei foto e mandei o que que é isso. O Tigor fez a sacanagem. O Bagé ganhou uma camisa do Guarani de Bagé e o Tigor sacaneou. Ele escondeu dentro do frigobar a camisa dele. Mas o problema, Baldasso, é que o próprio Tigor esqueceu que tinha feito isso e deixou a camisa lá, né? Daí eu mandei foto e tirei direitinho. Só tem bandido. É um negócio impressionante. Tiago Sena, membro há 13 meses. Eu tô calmo. Relaxa. É migué pro Granal. Abraço. Eu tô calmo. Eu tô calmo e tô, ó, ativado por causa do ativo. Gurizada, magrão, tu aí que tá assistindo. Tu não tem mais a mesma vontade na vida em casal. A mesma libido, a mesma pegada. Tu não é mais o que tu era. E tu tá te acomodando com isso. Não te acomoda. Volta a ser quem tu era. Faz 8 anos que eu consumo um ativo. Ele é 100% natural. Não tem nenhuma contraindicação. Tu toma o ativo, passa 1, 2 horas, começa a dar uma quentura. E tu, cara, os dias seguintes são maravilhosos. Pra tu voltar a ser quem tu era. O Tigrão, né? Faz isso agora. Compre o ativo. Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho do WhatsApp do ativo. Vai ali, compra uma vez. Eu te desafio. Depois tu vem me dizer o que aconteceu contigo, tá bom? Tá bom, querido, abraço. O Alberto, o Márcia e o Quindão. Fiquei sabendo hoje que o Oscar tá querendo vir jogar no Inter. Será verdade? Cara, o Jairo Vinc deu a informação há um mês que o Oscar está apalavrado com o presidente Alessandro Barcelos pro final do ano. Que no final do ano o Oscar sai da China e vem pro Internacional. Essa é uma informação do Jairo Vinc que ele deu há mais de um mês aqui. O João Carlos Petkoff. Mamô, minha neta Helena, te adora. Ela viu que você estava no Beira Rio e queria te conhecer. Ela tem cinco anos. Meu Deus do céu. Eu não aguento. Heleninha. Beijo da Mamô, minha princesa. Marlon Martins. Baldaço, estava vendo o Grenal dos 4x1 em 2008. Tu correndo com os jogadores no gol do Índio. Não conseguia disfarçar, né? Eu fingia que eu estava botando o microfone deles. Eu nem abri o microfone. Eu estava correndo. Cara, eu realizei... Esse é um sonho de vida. Eu já comemorei gol do Inter junto dos jogadores do Inter atrás do gol. Eu ia como repórter, eu ia com o microfone fingindo que eu estava ouvindo eles. Eu estava... Saiu o gol. Eles corriam para comemorar atrás do gol e eu corria junto, vibrando por dentro. Uou! Vibrando por dentro, mas quieto, né? E fingindo que estava botando o microfone neles. Mentira! Eu estava correndo para extravasar a minha alegria, que era gol do Inter e eu comemorava junto com eles. Era uma loucura. Fantástico. Fantástico. Sério. Eu tenho uma imagem minha que eu tenho muito orgulho, né? Que é eu correndo do lado do Fernandão comemorando um gol, né? Fernandão comemorando o gol e eu correndo do lado dele. Porra! Isso. E é história para contar, né? Claro. O Dalceu Nicolodi, manda um abraço para Ibirubá. Ibirubá! Aqui em casa não perdemos uma live. Eu, minha esposa Inês e minha filha Kelly. E no Grenal é 5 a 0. Seu Dalceu, esposa Inês e filha Kelly, um beijo para vocês aí em Ibirubá. 5 a 0 está bom, hein? Um dia eu não vou morrer sem o Inter devolver o 5 a 0 para o Grêmio. E, seu Dalceu, se isso acontecer, todo mundo vai ficar careca aqui no canal, menos eu. Porque o pessoal vai raspar. É, eu já raspei o cabelo. Eu disse que eu vou fazer uma live nu. Eu vou fazer uma live pelada se o Inter devolver o 5 a 0. E o Jairo, o Weber e o Gil vão raspar o cabelo. Eu vou raspar o cabelo deles se o Inter devolver o 5 a 0. Mas é difícil, né, gente? Isso aí acontece uma vez na vida, mas na morte. Eu não estou projetando goleada para o domingo, não. Estou projetando vitória do Inter. Isso sim. Estou projetando muito vitória do Inter. Mas goleado eu acho difícil. Eu acho bem difícil. Rogério Canabarro, Bagé, novo guerrinha. Olha, Bagé é muito talentoso. Vai. Eduardo Alves, David é caro. Maia é a solução dos próximos anos. Isso aí. Caro é o David. Caro é o David. Fernando Santos. Eu fiquei processando as siglas, as abreviações dele. O Bagé está com medo do Grenal. Pelotas é Inter. Domingo, estou aí. Valeu. Abraço, querido Fernando. Domingo, vamos vir todo mundo para o Grenal aí. Tamo junto, Fernando. Tamo junto. Porca solta. Vaguinha no Sistema Azul. Vaguinha no Sistema Azul. O Marçal, por aqui também. Monique, estou sócio há cinco meses. Acho que estou pagando. Está sim. Está aí com o selinho. Direitinho. Está aí com o selinho. Rafael Deben. Com a saída do Depena, abrindo uma vaga de estrangeiros, não seria mais interessante pegar esse valor alto e trazer o Cuejar? É mais jogador que o Thiago Maia. Cara, não sei. Se é mais jogador que o Thiago Maia, neste momento. E o Cuejar era mais caro ainda. Andaram aplicando aí que o Vasco ia contratar ele por um milhão e meio de euros. Era mentira. O Cuejar é bem caro também, tá? Baldasso, sobre essa comemoração, essas histórias todas de repórter, olha como mudou, né? O Fontes acabou de colocar aqui no grupo que hoje em dia o repórter não pode nem se mexer atrás do gol lá no Beira Rio contra o Caxias. Eu tentei levantar para buscar uma água e a federação quase me cancelou. Eu corria atrás do jogador. Cara, quando terminava o jogo, quando terminava o jogo na beira do campo, quando o juiz apitava, os repórteres corriam com cabos para dentro do campo para entrevistar os jogadores e era uma briga. Eu e o Dalpizol, o Dalpizol que hoje é da Grenal, o Dalpizol era da Rádio Guaíbe e eu da Rádio Gaúcha. Nós éramos os que corriam mais rápidos. Então, quando terminava o jogo, todo mundo sabia que a gente tinha sido o craque do jogo. Tipo assim, o Fernandão fez o gol da vitória. Terminava o jogo, eu e ele, nós íamos numa loucura. Aí tinha um repórter que pisava no cabo do outro, o cara caía de costa no chão. Tem cara que chegava lá só com o microfone na mão, o cabo desconectava, escorregava, tomava tombo. Era uma selva e era lindo. Ali sim era ser repórter de verdade. Que loucura. Felipe Girardello, novo membro, tamo junto. Adriana Maria, ok, temos um baita time, mas não aceito mais ser só competitivo, exijo títulos, nada menos. O Kudek Lute, é ele que está pilotando a coisa toda. Eu tenho uma tese, Adriana Maria. Eu cobro, em primeiro lugar, eu cobro ser competitivo. E eu acho que nos últimos três anos, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes nós fomos competitivos. Então a primeira cobrança que eu faço é ter time bom e ser competitivo. Somos. Essa minha cobrança está atendida pela direção do Internacional. Temos time, temos banco, temos elenco, temos tudo neste momento. Ganhar títulos é circunstancial. Porque tu vai jogar a final com um time tão bom quanto o teu. Mas essa cobrança vai acabar vindo também, especialmente para um time que não ganha um título expressivo desde a Recopa de 2011. 2011. O Inter está completando 13 anos sem título importante. E está completando 8 anos sem gauchão sequer. Há 8 anos nós não levantamos nem taça de gauchão. Então é óbvio que a gente vai cobrar. Começando pelo gauchão. Antes, deixa eu dar um recado do melhor motel de Porto Alegre. Tu vai olhar para a pessoa que tu gosta e vai dizer, vamos para o motel, vamos para o motel. Que motel nós vamos? Ai, deixa eu ver no Google aqui qual o motel mais perto de onde é. Para! Para com essa história. Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. As melhores instalações são mais de 50 suítes e apartamentos para tu aproveitar, para tu escolher, para passar os momentos mais especiais. Motel Coliseu. Essa que eu estou mostrando é a suíte Eros do Motel Coliseu. A que eu adoro, que eu amo. Vou lá no Motel Coliseu. Olha eu no queijinho. This is the rhythm of the night, night, night. Oh, night. Oh, yeah. Que loucura. Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. Muito bem localizado. Tu coloca no teu Waze e tu chega lá rapidinho. Quando a moto, quando tu chegar lá e a moça abrir a janelinha, tu tem que dizer para ela. Oh, eu vim aqui por causa do Baldasso. Me dá essa moral, hein? Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. Vamos lá. Para as Aceles, a galera. Vamos lá. Vamos lá. Eu fico sempre aqui, ó. Quando o Baldasso começa a cantar, eu já fico aqui, ó. Vi um recado do Zanelato Júnior, que inclusive tem no vídeo da esquadra, tem a camisa que foi feita para o Zanelato e foi enviada lá para os Estados Unidos, Baldasso. A camisa dele, a gente ganhou de presente. Ele nos presenteou o Zanelato, que é atleta de futsal. Eu adoro o Menegas, mas o mano a mano dele hoje está de sacanagem. Vocês viram? É só fazer que a costela e fileta congelada há mais de um ano. Esperando vocês. Vem um de cada vez. Bau e moi, traz o brito. Traz o brito. Traz o brito junto. Vamos te visitar. Uma hora nós vamos te visitar aí. Com certeza. Eu fiz o mano a mano hoje, Monique. Eu fiz o mano a mano lá. A Michele me perguntou para eu fazer o mano a mano. Foi assim, ó. Rocher ou Gasperin lá. Como é que é o nome? Marquezim? Como é que é o nome do goleiro deles, que eu esqueço? É. É. Como é que é o nome do goleiro deles? Marquezim? Tá. Marquezim? Tá. Rocher. Bustos ou João Pedro? Porra, óbvio que é o Bustos. Jeromel ou Vitão? Hoje é o Vitão. Mercado e Kahneman? Aí eu botei Kahneman. Porque o mercado não está bem. Embora o Kahneman não esteja bem também. Aí eu botei Kahneman. Reinaldo ou René? Os dois estão abaixo, mas o René é melhor. O Reinaldo, né? Aí no meio campo. Arangues ou Duque Heróis? Arangues, óbvio. Vijaçante ou Bruno Henrique? Bruno Henrique. Deixa eu ver se eu lembro como é que eles formataram mano a mano. Alan Patrick ou PP? Porra, Alan Patrick. Vanderson ou Pavon? Vanderson, óbvio. JP Galvão ou Valência? Evidente que é o Valência. Aí eu não sei qual era a outra. Se era Maurício ou Diego Costa, não sei. Aí Renato ou Cudê. O momento é do Cudê. Então, eu só botei o Kahneman no meu mano a mano do Grêmio. Mas eu ainda acho que o único jogador do Grêmio que seria titular do Inter é o Vijaçante. Eu gosto muito desse jogador. O único jogador do Grêmio que seria titular do Inter é o Vijaçante. Então, eu não vejo o clubismo. Eu não vejo o clubismo no meu mano a mano. Vocês veem? Vocês acham que eu estou exagerando? Não. Eu concordo. É que o do Meneghete ficou... Ele colocou mais jogadores do Grêmio. Ah, ele deixou... Ele fez meio parelho. Eu acho que ele fez meio por gosto. Ele está mais parelho. É isso. O Tiger fez todo o time do... Todo. Ele só com... Com exceção do Renato. Ele botou o Renato. O time, ele botou todo o time do Inter no mano a mano. O Tiger. Lagoa Vermelha... Hã? Lagoa Vermelha é Inter. É isso aí. Lagoa Vermelha é Inter. Tem grandes jornalistas colorados que saíram de Lagoa Vermelha também. Beijo. Tiago Daniela, membro ao mês. Olha aqui, Baldasso. Que legal. Do Matheus Rosa. Bora fazer um combinado aí, Baldasso. Se o Inter for campeão do Galchão, pode dar um vídeo de ensaio de presença. Presente para um casal. Se ganhar Sula ou Brasileiro, um filme de casamento. Ah, ele faz isso. Matheus Rosa Filmes. Ele trabalha com isso. Legal. Se o Inter ganhar um título expressivo, eu nem sei. Eu sou capaz de sortear um carro para vocês. Se o Inter for campeão. Sério. Eu como eu que sorteio. Como eu que faço a roleta. Eu sou capaz de sortear um carro para vocês, se o Inter for campeão. Sério mesmo. Vamos pensar. Matheus, qualquer coisa aí, depois a gente ajusta, então, para fazer esse presente aí para o pessoal que acompanha as lives aqui. O Diaco no Marco Antônio Zeylman, membro há 44 meses. Baldasso, sou de Ibirubá e moro em Pedro Juan Cabajero, no Paraguai. Precisamos agora ganhar títulos, porque no fritar da banha, é isso que fica na história. Claro. O que fica é o título. Sem dúvida nenhuma. Abraço, Diaco no Marco Antônio. Fanto Laranjo. Odasso, estão falando que o Pavão vai atropelar, massacrar, fazer hat-trick. Acho que o Wanderson e o Valencia estarão jogando vôlei. Não, tu tem razão, tá? Só que é o seguinte, o Pavão vai jogar pelo lado esquerdo defensivo do Inter. Eu tenho medo, tá? Eu tenho receio ali. O Pavão vai jogar em cima do René e do Mercado, que não estão bem. Eu acho que o Cudê tem que pensar numa cobertura legal. Esse é o ponto fraco do Inter. O ponto fraco do Inter é o seu lado esquerdo defensivo, e não só sou eu que sabe disso. O Renato sabe disso também. Eu espero que o Cudê saiba disso também. Tafarel Câmara tem que dar parabéns ao Tiger. O esforço que ele faz para aparecer colorado é imenso. É verdade. É um esforço hercúleo que o Tiger faz para não saberem que ele é gremista. Júlia Lohmann, que na verdade é o João. Ele está dizendo aqui, estou usando a conta da minha esposa, porque não consegui virar membro pela minha conta. Desde o ano passado eu acompanho vocês. Já chorei, já sorri vendo as transmissões de vocês. Equipe top. Um beijo, João. Um beijo para a Júlia também. Valeu, João. Valeu, querido. Talvez tu consiga nas configurações agora alterar e colocar o teu nome mesmo também. Dá para fazer isso. Mas se não participa aí, como a Júlia, que está tudo certo. Eu vou saber que é tu, João. Eu quero saber do João se ele já pagou o IPVA antecipado com 22% de desconto na Zappay. Ainda dá. Se tu está nos planos de bom motorista e bom cidadão do governo, ainda dá para tu pagar o teu IPVA com 22% de desconto na Zappay. Baixa agora o aplicativo da Zappay. O link está aqui na descrição. É de graça. Não custa nem nenhum centavo. Tu baixa o aplicativo da Zappay que te facilita tudo. Tu coloca a placa do teu veículo lá. Vêm todos os débitos do teu veículo. Mas agora tem a questão do IPVA. E a Zappay ainda deixa tu parcelar em 12 vezes. 12 vezes. E mais, se tu usar o código BALDACO20, BALDACO20 do lado, ainda ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento. Tem que fazer tudo dentro da Zappay. Baixa o aplicativo de graça que está aqui na descrição do vídeo agora. Vai, Monique. Vamos lá. Nano Evil, semana de angústia. Não dá para adiantar esse Grenal para a quinta. A gente está muito ansioso por esse Grenal, né? E é bom demais ver todos os colorados querendo também o Grenal, né? É, todo mundo quer muito esse Grenal. Mostra que o pessoal está confiante. A Dilson Justo mandou dois pila para nós. Abraço. Fernando Caldeira, Bal e Mor, faz três anos, oito meses e oito dias live todos os dias. Que loucura, Caldeira. Que bom. Tem muita gente que está sempre conosco aqui. A gente fica muito feliz com isso. Ó, o Zanelato Júnior. Bal, promessa é dívida. Te dou até o final do ano. E você também, amor, que curte viajar. Vem ver um jogo de futsal. Acho que vamos ganhar fácil o Grenal. E debate raiz não dá para aguentar o Bajé. Estou só pela segunda pós-Grenal para você acabar com ele. A segunda pós-Grenal, Monique, eu já vou te avisar agora. Vai dar 50 mil simultâneos. Vai dar 50 mil pessoas simultâneas. Vai parar o Estado para ver o debate raiz segunda-feira. William Souza, membro há seis meses, horário ridículo esse do jogo. Dezoito horas? É, RBS, TV e você. Tudo a ver. Adilson Justo. O Menegas está de sacanagem. Empate no mano a mano entre Valência e Pavon. Ele bebeu. É, não. Sério que o Meneghete doutou empate entre Valência e Pavon? Ah, não, Menegas. Aí tu dificulta a nossa amizade, Meneghete. Aí tu dificulta a nossa amizade. O Bike. Odasso, diz uma música para embalar o love com a Paraguaia no Motel Coliseu depois da vitória do Colorado no Grenal. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your sight. I'll wait for you, is lie of hand and twist of faith. On a band of kneels, she makes me wait. And I'll wait without you. Wait for without you. Wait for without you. Isso aí, um ativo e o Motel Coliseu, não sobra nada. Weber! Weberzinho, meu gurizinho preferido! Cadê o Weberzinho? Oi, tudo bem, Baldasso? Tu falou do ativo e me chamou. Estranho um pouquinho aqui, mas tudo bem. O amor de Deus, cara. Pelo, eles estragam tudo. Fontes, Jairo! Tudo bem. Fontes, Jairo, Jairo, Fontes. Oi, Jairinho. Com aquele zoom, né? Que legal a tua camisa azul, Jairo. Que legal, tu já tá fardado pro Grenal. Tô fardado, azar. Pra dar zica neles. Fontes! O Fontes chega na hora, né? É a Britney, né? Chega na hora. A estrela do canal. É muita estrela. É, tá louco. Pelo amor de Deus. Ô, o que que tem de KTO pra nós aí? Pra nós fazer uma fezinha? Baldasso! A gente tem lá na KTO.com, e eu tô falando isso porque eu tinha esquecido de buscar na KTO. Mas com certeza... Ah, com certeza tem jogo bom hoje. Tem Flamengo e Boa Vista. A vitória do Flamengo tá pagando 1.07. Vai, Flamengo! Balança a rede do adversário! Sem Thiago Maia, eu espero. 1.07. A vitória do Flamengo. O Fontes pode me confirmar. Ah, não, ainda não deve ter a escalação pra saber se tem ou não tem Thiago Maia. Empate 10, Boa Vista 31. Vai daí, Balança. É, 1.07 pagando o Flamengo, tu praticamente troca dinheiro. Então sempre é bom botar um resultadinho exato, que aí tu aumenta a odd. Então eu vou botar 2x0 o Flamengo. Resultado exato. Fontes. 2x0 o Flamengo também. Eu vou 4x1 o Flamengo, porque eu vou botar ambos marcam o que tá pagando 3, Monique. 3x1 o Flamengo. Jairo Vink, Flamengo e Boa Vista. 9x1, Boa Vista. Flamengo eliminado. Ai, que delícia. Tchau pra vocês com essa. Tchau. Tchau, Baldaço. Tchau, Baldaço. Seguimos aqui o Baldaço Sunset Show KTO por aqui. Monique, viu, Bruno? Também todo dia. Se eu der tchau, o Jairo já briga, já acha que é crise no grupo. Não, é cada um tem o seu horário, aqui tem o seu ponto que bate. E agora é eu, é Fontes. E é Jairo Vink. E eu já quero saber logo de cara, Lucas Fontes. Porque hoje tu tava no treinamento e a gente tem uma grande dúvida pro Granal. Tem algumas dúvidas envolvendo o Grêmio Inter, mas essa é disparada maior. Sérgio Rocher, o que aconteceu com ele hoje? Então, aos olhos da imprensa, o Sérgio Rocher não foi pro campo. Por que eu falo aos olhos da imprensa? Porque existe aí um burburinho, existe aí algo misto de informação de que o Rocher está sendo preparado pra esse clássico Granal, informação que inclusive o Jairo Vink já trouxe há muito tempo. No dia 24 de janeiro ele trouxe lá em Juiz, na véspera da partida contra o São Luiz, no dia do jogo, na verdade. E ontem o Vaguinha completou essa informação dizendo que o Rocher vai jogar o Granal. Ele cravou o Rocher no clássico Granal, pois hoje ele não estava no treinamento. Existe aí uma desconfiança de que o Sérgio Rocher possa estar indo pro campo a partir do momento da saída da imprensa. Isso não tá confirmado ainda, mas existe essa desconfiança. Mas, aos olhos da imprensa, a gente pôde acompanhar o treino por 15 minutos, ele não esteve no campo. Esteve no campo o Antony e o Diego, mais dois goleiros da base. Inclusive, em um bastidor, quando a gente tava passando ali pelo lado... Sabe quando a gente sai do campo ali e faz aquele trajeto ali onde tem... Aquele trajeto que é de Britinha ali, né? Isso. Uma estradinha ali. Tem umas lonas ali, né? Os goleiros, eles estavam treinando justamente ali. E deu pra ouvir o Léo Martins incentivando o Antony. Dizendo assim, é o Granal da tua vida, é o Granal da tua vida. Não tô dizendo que, por causa disso, o Antony vai jogar. Mas ele tava motivando o Antony pra falar a respeito do Granal, que vai ser o primeiro do Antony, pelo menos como relacionado. Eu acho que na última ele nem tava relacionado. Então existe esse mistério. Existe esse mistério cercando o Rocher. A assessora de imprensa disse que ele tava fazendo tratamento ainda no departamento médico. Mas existe essa desconfiança aí de que ele possa ter ido pro campo após a saída da imprensa. Sobre esse bastidor ali, o Funtz, do Léo Martins. E até vendo a opinião do Jairo. Cara, pode ser que ele já tenha pensado isso. Tipo, a imprensa tá passando. Dá pra ouvir os passos, dá pra ouvir a caminhada por ali. Ele sabe quando o treino fecha. De repente dá essa palavra pra ter esse indicativo. Cara, o Granal vale tudo. Vale tudo. O Granal vale tudo. A gente tá lembrando de que enfaixaram a perna do Fabiano no Granal do 5x2. Dito tudo isso, Jairo Vink, tu que trouxe a informação do Sérgio Rogê. Porque, cara, lá atrás, lá atrás, se tu quer tá bem informado, canal do Baldasso é o lugar. Porque aqui, cara, a gente tem o Funtz, a gente tem o Jairo, dois baita repórteres sempre em busca de informação. E o Jairo lá atrás, em São Luís de Juiz e Inter, no meio do 19 de outubro, trouxe a informação de que o Rocher seria avaliado para o Granal. E é isso que tá acontecendo. Se vai jogar ou não vai jogar, aí é outros 500, Jairo Vink. Mas, na tua opinião, a tendência hoje é Rocher ou Antony no gol? Rocher. Rocher? Uhum. Por quê? Porque sim, eu ganho informação. Eu vou até a morte com essa informação. Tu acha que o Rocher tem condições 100% de estar a campo pro Granal? Uhum. Tá treinando. Beleza, então. Jairo Vink está cravando com o Rocher no Granal. Cara, é um... Se o Rocher tiver bem, tiver 100%, é um baita reforço pra esse Granal. É muito melhor, ô Jairo... Também acho que o Rocher joga, tá? Também acho que o Rocher joga. Ô Jairo, é muito melhor tu ter um goleiro com estofo nesse momento do que o Antony, né? Porque, assim, o Antony, se ele tivesse num momento legal, a gente até poderia desconfiar. Não, vamos preservar o Rocher e tudo mais. Mas, assim, o Antony parece que não conseguiu agarrar a oportunidade o quanto deveria nesse início de ano. Talvez por isso tenha se acelerado o prazo pelo Rocher, até pela lesão do Ivan, Jairo. Como é que é? Do Ivan o quê? Não, assim, o Internacional trouxe o Ivan, que deu errado. O Inter deu chance pro Antony. Só que o Antony não conseguiu corresponder até o momento. É um baita goleiro, tem um futuro e tudo mais, mas não correspondeu agora. Talvez por isso o Inter apressa na recuperação do Rocher? Acho que não tá pressando. Se o Rocher for a campo, é porque tá recuperado. Não tá pressando. Eu não vejo essa coisa assim, já tá pressando o Rocher. Porque se ele for a campo, ele tá 100% recuperado, senão ele não vai a campo. Pode ter, não tenha dúvida disso. Ainda sobre o treino de hoje, Lucas Fones, tu citaste Gabriel Mercado. Ele vai tá em condições pro Grenal? Foi só um susto? O que que rolou? O Mercado hoje não participou do treino, mas segundo a assessoria de imprensa, ele fez alguns trabalhos específicos na academia e não preocupa. Não tem lesão detectada. Além dele também, eu acho que até esqueci de citar. Não, eu citei na primeira parte que o Ender Valencia também não participou. E também o Alário, mas apenas a preservação física desses dois jogadores. Além deles, o Aloysio Adriano não participou por uma conjuntivite. E também o nosso querido Campanharo. Não, sério. Não voltou ainda. Tem uns falcos importantíssimos. O Jaro adora o Campanharo, né? É impressionante. Cara, aqui pro... Pra Zacelis, tá? Renan Valinetto, eu já enchi o saco dessa contratação. É um bom jogador, mas não dá pra dar o sangue ao Flamengo. Ele tá falando de Thiago Maia e eu concordo em gênero, número e grau com ele, Jaro Vink. Vai vir, tá? Vai vir. Vai ter que ter uma certa paciênciazinha que a gente já não tem mais, né? Mas jogador vai jogar no Internacional. Tô avisando, informação. Hoje eu tô cheio de informação, cara. O Alisson da Silveira aqui, ó. No Grenal que tinha o Soares, ele levou o Grêmio nas costas e mesmo assim perderam o feio. Agora não tem o Joelito. Se o Inter jogar bem, acho que goleia. Cara, o pessoal tá empolgado. Do último Grenal. Tu tá empolgado com esse Grenal, Jaro Vink? Eu já tive mais. Eu já tô tranquilo, assim, tipo... Eu já não tô sofrendo mais por esse Grenal. Eu tô ansioso. Eu tô ansioso por esse Grenal. Filha da puta bateu no meu carro e foi embora enquanto eu estava estacionado, tu acredita? Ah, não. Na escola da Caterine. Foi manobrar, bateu e foi embora. Quem bateu? Sério? Ah, corno. Vamos atrás, vamos atrás aqui. O FBI do canal do Baldasso vai atrás disso aí. Quem? A quem interessa calar o carro de Jaro Vink? É, semana Grenal. Tá todo mundo nervoso, tá todo mundo... Quem é que tá jantando aí? Tá um barulheiro de jantar. Vai ter uma janta legal aqui. Então a gente vai aí. Não sei ainda. O Matheus Rosa aqui, ó. Bora sortear isso então. Só me diz como eu entro em contato com vocês e vamos, Inter. Eu não tava assistindo a live naquele momento. Eu tava vendo com... É, eu também não sei se ele ainda tá com... Com... Na live aqui. Ele pode nos ajudar. Cara, tem um cara chamado Vibro Roqueiro. E ele botou aqui, ó. Não. E ele botou aqui, ó. Eu tô com medo do que o Ener Valencia vai fazer com o cagado. Que ele tá falando de tartaruga porque o Kahneman é lento do Kahneman. Acho que é cagado do Kahneman mesmo. Não. Pô, Fontes. Calma. Eu não queria botar... Eu queria dar... Eu não queria botar o... O... Ó, Jair. Tem o Energold ali. Tá dando uma sugestão pra tua taça. Qual taça? Do Mundial, pô. Atrás de ti. Tem que ter ganho ela. Isso aqui não é uma taça que dá pra dar assim no mole, tá ligado? Se mira e não se toca. Ô, Fontes. Hoje a gente teve... A apresentação de dois jogadores, né? A gente teve o Bruno Gomes. Também o Wesley. Cara, o Bruno Gomes, ele tem mais apresentação do que jogos pelo Inter, né? É verdade. É verdade. Ele tem duas já apresentações com... Bem pegado. É bom esse ver, Bruna. Com a camiseta do Internacional. É bom, ele é bom. Ele vai vestir a camiseta número 15, inclusive, do Internacional. E hoje ele foi apresentado. Ele foi perguntado sobre essa questão de estar voltando. O que fez ele voltar e tudo mais. Mas ele até citou que... Numa conversa que ele teve com uma esposa dele... Com uma esposa? Ele tem mais de uma? Não. Com a esposa dele. Com a esposa dele. Tu falou com uma esposa dele, tem mais de uma. Com a esposa dele? Não. Com a esposa dele é foda. Aí é complicado. Vamos lá. A conversa que ele teve com a esposa, a mulher dele... Melhorou. Era de que ele ainda tinha... Que eles sentiram que ainda tinha alguma coisa pra acontecer aqui no Internacional. Que quando eles receberam um convite, a proposta... O técnico Eduardo Cudê e o Magrão conversaram com ele. Ele citou muito isso na coletiva. Foi questionado também. E lembrando, ele também recusou a proposta do Fortaleza. Depois a gente pode até trazer ali o que que o... Eu tô com ela engatilhada aqui. É. O Paz. Marcelo Paz, né? Marcelo Paz. Que é representante da SAF lá do Fortaleza. Mas enfim. Ele inclusive citou algumas coisas em relação ao posicionamento. Porque o Magrão até citou alguns atributos dele, né? Que ele é bom em marcação. O Inter, quando anunciou ele, mostrou o número de scout dele. De roubadas de bola, de desarme. E ele até citou que pode jogar como primeiro volante. Mas que no Curitiba ele atua como segundo volante. Mas que ele se coloca à disposição até pra estrear no Clássico Granal. Na posição que o Cudê preferir a respeito dele. E o Wesley Ribeiro. Que é o atacante, né? Ele foi questionado muito a respeito do posicionamento dele. Ele disse que o Cudê... Que ele não teve ainda uma conversa com o Cudê. A respeito de qual posição ele vai utilizá-lo. Mas que se o Inter procurou ele. Ele poderia fazer muito bem essa função que o Wanderson faz. De ser um meia pela esquerda. Ele foi até questionado. Porque o Inter não joga como pontas, né? E perguntaram isso pra ele. O Inter não joga como pontas. O Inter joga com meias abertos, né? E esses meias, muitas vezes, eles têm um atributo a mais. De ter que marcar. De ter que voltar atrás. De carregar a bola. E ele se disse que pode ter essas características. Que o técnico Eduardo Cudê gosta. Você se colocou à disposição pro Clássico Granal. Ele falou que ainda tem essa questão aí do ombro e tal. Mas que ele tá recuperado. Que ele vai trabalhar pra estar melhor ainda. Pra estar à disposição pro técnico Eduardo Cudê no Clássico Granal. E citou até que o Granal é uma guerra. Ele fez uma aspa assim. É só uma guerra normal, tá? É uma guerra normal. Não é uma... É uma guerra tipo a da Rússia com a Ucrânia. Não, não, não. Aí seria a guerra mundial. Mas como o Grêmio não tem mundial, não pode ser mundial a guerra. Não, mas o... Cara, o... O Baldasso conta essa história de que ele foi denunciado pelo Ministério Público porque ele disse que Granal é guerra. Só que assim... É a semana Granal, né? Não adianta. Os dois lados, Lucas Swans, eles estão com jogadores jogando pra torcida. Vocês viram hoje o que o Pavon falou? O que ele falou? Não vejo... O Pavon... Na verdade foi ontem que ele falou. Cara, perguntaram pra ele do Cudê. Porque o Cudê treinou ele no Atlético Mineiro. Ele falou, cara, o Cudê era meu amigo. Não quero mais nem saber. Não quero mais papo com ele. Certo ele. Ele é meu rival agora. O Baldasso hoje também falou que nem cumprimentou o Bagé. É. Não, hoje o Baldasso e o Bagé tava... Eles nem se olharam assim. O Baldasso falou que não cumprimentou... Não vai cumprimentar a mãe dele nessa semana Granal. É loucura. Cara, é... Cara, semana Granal é outro nível, gente. É outro nível. Depois a gente volta todo mundo... A gente vira amiguinho e tudo mais. Cada um, cada qual. Cada um, seu cada qual. Matheus fala daqui, ó. Tinha mandado antes que vou dar um vídeo de ensaio para um casal. Se o Inter for campeão gaúcho e se ganhar em sumo brasileiro um vídeo de casamento... Pô... Dá um vídeo pra mim e pro Fontes. Me interessa. Não, mas aí... Um casamento dos dois? Não, vai precisar... Não, o Fontes tá desencalhando. O Fontes tá partindo dessa pra uma melhor. Já fiquei sabendo. Que beleza. O Gilvo Giovannoni virou membro assinante aqui do canal. Muito obrigado. O Luiz Felipe colocou aqui, ó. Se o Inter não ganhar esse gaúcho, vou sair daqui de Fortaleza pra cobrar esse Barcelos. Aí vai ver o que é cobrar de verdade. Vai estar tudo na faixa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ser honestos também, né? A gente também não pode... O Barcelos fez tudo certo até agora, com contratações, com tudo, correto? Ele fez o que tinha que ser feito. Agora a culpa não é mais dele dentro de campo, gurizada. Agora quem tem que entregar é esse jogador. O Barcelos não pode ser culpado. Se o Inter não ganhar o Granal... Aí eu já discordo disso. Só que eu sou um crítico ferrenho do Barcelos em algumas situações, mas não dá pra... Qual foi a tese ali, Rogério? Oi? O que tu falou agora há pouco. É que não dá pra... O Barcelos fez as contratações, entregou o técnico um grupo qualificado. É um grupo qualificado internacional, sejamos honestos. Ele não pode pagar por tudo também. Se o Inter acaba não ganhando o gauchão, é culpa não do Barcelos. A culpa é dos jogadores. É do treinador. Eu acho, pelo menos. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu também acho. Oi? Eu discordo, craque. Eu acho que, apesar dele ter montado um bom time, ele ainda tem gerência sobre esse time. O Kudê é uma escolha dele. Os jogadores são uma escolha dele. Acho que ele tem que ser respondido sim. Mas eu concordo que ele fez um grande trabalho e colocou um belo time à disposição do técnico. Mas ele não pode ser o único culpado, né? Ele não pode ser o único culpado, né? Aí concordo, aí concordo. Dito isso, a gente está discutindo algo que não vai acontecer. Porque o Inter vai ser campeão gaúcho. O Inter vai ser campeão gaúcho agora. O Inter vai ser aqui, ó. Amigo... Oi? O Inter vai ser campeão gaúcho. Cara, o Inter vai ser campeão gaúcho. O Inter vai ser campeão brasileiro. O Inter vai ganhar a Copa do Brasil. O Inter vai ganhar a Copa Sul-Americana. Copa América. Um fiasco. Do Areval. Cai. Eu não sei se vocês pegaram a referência. Lembra aquele vídeo? Do Sormani falando do Filipão? Vocês nunca viram esse vídeo? Foi muito. Que é ele falando que o Filipão ia ganhar tudo pelo Palmeiras. O Tite ia cair. O Filipão ia assumir a seleção brasileira e ser campeão da Copa. Depois eu vou mandar para vocês. Esse vídeo é muito bom. O Pablo Ferrari aqui, ó. Amigo no canal. Minha opinião, acho muita grana pelo Maia. Se vier, vai agregar. Mas não é esse bicho todo. Espero que eu queime a língua e ele se destaque se ele vier. Cara, eu não acho o Thiago Maia esse Toni Krooski que estão pintando. Mas é um... É uma... Não é nenhum desejo do Cudeu. É uma obsessão pelo Thiago Maia, né? Ah, eu gosto. Eu, jogador, há muito tempo eu queria ver no Internacional. Já foi pedido por outros treinadores. Nunca veio porque estava caro. Agora ele está caro ainda. Mas hoje o Inter tem um poder de investimento diferente. O presidente está fazendo tudo para trazer. Mas ele vai fechar, tá? Ele vai chegar aí. Eu vou cruzar com ele pelo aeroporto uma hora dessa. Eu acho que vale a tentativa a mais pelo Thiago Maia. Também acho. Aqui, ó. O Pablo colocou aqui, ó. Jair, eu deveria me contratar para ser segurança dele. Vou chegar de surpresa. Assustando geral. Igual eu fiz com o Jair aqui no Rio de Janeiro. Aqui é jiu-jitsu. No Rio de Janeiro, o Pablo é um armário, quatro portas com maleiro, né, cara? Aí eu estou descendo do Uber na frente do apartamento e ele bate nas minhas costas. E aí? Perdeu. Aí eu olhei para ele e perdeu tudo e morreu. Aí me pagou a janta, parceirão, parceirão, pagou a janta. Gente boa demais. Tiramos foto. Cara, a gente tem a relação do canal do Baldasso com essa audiência. O pessoal gosta de ajudar, assim. A gente vê... Por exemplo, o Pablo. Cara, o Pablo foi fundamental na cobertura do canal do Baldasso no Rio de Janeiro. Ajudou demais o Jair, o Brito, a Monique, todo mundo que estava por lá. Era praticamente um membro da equipe, né, Jair? E a gente tem muita gente ajudando o canal do Baldasso e inclusive novidades para domingo. Cara, vocês não perdem por esperar. A jornada de domingo... Ele está louco para dar um spoiler, né? Ele está louco para dar um spoiler. Cara, a única coisa que eu vou falar... Já, a única coisa que eu vou falar... Já sabe, né? A única coisa... A única coisa que eu vou falar, tá? É que a jornada de domingo vai ser cinema. Vai ser cinema a jornada de domingo. Ai, o Vaguinho... O Vaguinho é que... Que vá para o... Para o Sistema Azul. Calma, o Vaguinho é nosso bruxo. O Vaguinho é que seja uma pessoa muito legal. Desejo todo sucesso. Adoro o Vaguinho. O cara é sensacional. Mas, cara... Vai ter coisa muito maior do que o Vaguinho, assim. Isso eu posso dizer. Meu Deus do céu, cara. Não, vai ser uma jornada em que tu sabe de tudo, Jerovinho. Tu sabe de tudo. Eu sei, cara. Tag. Aqui, ó. O Fraga Fit colocou... O Kudê deve manter o time que está jogando. O Maurício é ótimo opção para o segundo tempo. Parece para vocês isso? Lê de novo. Lê de novo que eu não peguei nisso. O Maurício seria uma opção para o segundo tempo. É uma opção. Cara, eu gostaria de ver o Maurício do time titular. Mas também no lugar de quem agora, neste momento. É muito complicado escalar o time internacional. E eu não ganho o que o Kudê ganha para dar soluções para ele. Eu dou só soluções para o presidente. Tu acha ruim, Jerovinho, escalar o time do Inter para o Grenal? Eu tenho uma tarefa depois que vai ser mais complicada ainda, Fants. Está picotando o som do Fontes ou só para mim? Não, não. Está de boa. Fala, Fants. Qual foi a pergunta? Sobre o Maurício sem reserva. Ah, tá. Cara, a dúvida é o Maurício ou o Alário, né? Ou joga o Ender Valencia encostado com o Alain Patrick, ou joga o Alário junto com o Ender Valencia e o Maurício sobra. A dúvida é rechear mais o meio campo ou não? Essa é a dúvida do Eduardo Kudê. E também impacta no posicionamento do Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique fez boas partidas nesses últimos jogos, aberto pela direita, como meia direita. Se o Maurício voltar para o time, o Bruno Henrique seria deslocado. Ou para uma função mais central ali, ou tendo que revezar com aranques. Então impacta no posicionamento dos jogadores, impacta nas peças. Isso a gente vai saber só uma hora antes do Clássico Grenal, né? E ele vai para o Palmeiras? Tem muita gente perguntando aqui. A Heloísa está perguntando se ele vai para o Palmeiras. Ah, cara, não acredito. Não acredito. Não vai, não vai, não vai. O Inter está preparando uma venda do Maurício para a Europa. Para a Europa. Não vai vender para o mercado nacional. Fica tranquilo que ele não vai nesse momento. A não ser que seja uma proposta maravilhosa. Confia no Jairo. O que o Vene Casagrande disse hoje, ô Lucas Fontes? Sobre o Thiago Maia? About Thiago Maia. Tudo o que eu disse domingo. Acho que ele estava vendo a jornada. É. E o que que o Jairo, o que que tu disse domingo, Jairo, então? É que ele vai chegar, quer ver o que eu disse domingo? Eu te mostro aqui o que eu disse domingo, ó. Olha um pouquinho. Se tem vídeo, eu posso botar aqui. Então, eu vou botar aí para ti. Eu tenho tudo. Eu tenho todos os recortes das coisas que eu faço, porque é Jairo Vinc, né, porra? Deixa eu achar aqui, ó. Um abraço, Vene. Ah, Vene. Vene, que Vene o quê? Vene tem que fazer aulas comigo. O Vene é marombão também, né? O Vene é marombão também, viu? Igual o Pablo Ferrari ali, ó. Ah, porque foda-se que é marombão. Cuidado. Eu sou um cara do bem, rapaz. Ó, tá aí o vídeo. Deixa eu baixar aqui. O Jairo Vinc em Novo Hamburgo falou sobre o Thiago Maia. Então, ao invés da gente repercutir a informação que tinha antes, deixa eu botar a informação do Jairo. Só deixa eu baixar aqui, que demora para baixar. Mas, enquanto isso, Jairo, recupera, então, a informação que tu trouxe domingo sobre o Thiago Maia. O Flamengo quer um X pelo valor da parte dele, né? E quer pagar um Y para a parte do Lille da França. O Flamengo quer vender 25% só do Thiago Maia e ficar com 25%. Assim como o Lille venderia 25% e ficaria com 25%. Só que o Flamengo quer pagar 1 milhão, 1 milhão para os 25% do Lille e quer ficar com 3 milhões para ele. É isso. O Flamengo é aquela coisa. Mas, todo dia de manhã, sai um esperto e um otário de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Aqui, ó, o Neko Silva. Parabéns, Fontes, pelos 10 mil. Agora vamos levar o Jairo aos 25 mil e depois temos que buscar o Weber. Cara, estou trabalhando para sexta-feira ter um vídeo bem legal sobre o Grenal, hein? Um Grenal bem da hora que teve. Falta pouquinho, falta pouquinho para bater 25 mil. Se a galera desse um chegadinho ali e se inscrevesse no meu canal, seria bacana. Eu recompensaria a todos com muito amor e carinho e informações sobre o Borré que ninguém tem. Mas eu teria que bater 25 mil na live agora, né? Deixa eu agradecer o Neko. Obrigado, tamo junto. O 3.560 lá no arquivo 1909 está com 10k já, Fontes? Chegamos hoje. Agora há pouco. Inclusive, acabei de fazer uma postagem de comemoração, agradecer a galera. Até porque é audiência do canal do Baldassi, que nos acompanha em todos os canais, né? O do Weber, o do Jairo. Então, muito obrigado aí pela marca de 10k. Em menos de um mês e meio a gente chegou a essa marca. Eu só tenho a agradecer aí. Muito obrigado. É mais de um mês e meio. Não mente para a torcida. É, eu reativei um mês e meio, né? Eu reativei com 500 inscritos. Então, um mês e meio, tira um pedacinho ali. Pô, de 500 para 10 mil é... Tá bem, tá bem. É, é um, é um, é um, é um bom número. O Borré estava na Disney, só que a Disney de Paris, né, Fontes? Até a gente estava em debate se foi um bate-volta, se ele estava longe. O que que rolou? É o Mickey Mouse. Como é que fala Mickey Mouse em francês? Le Mickey Mouse. O Abitê, a Paris tem... Le Patete. Le Patete. O Patete. É, era a Disney de Paris, né? Ele foi com a esposa dele lá. Então, isso gerou até um burburinho nas redes sociais, que ele pudesse ter sido liberado. O Werder Bremen postou nas suas redes sociais um treino hoje com a foto dele. Mas o fato é que o Borré está com um pé e meio já fora do Werder Bremen. O Clemens Fritz após o jogo contra... Agora esqueceu o adversário. Mas eles jogaram na Bundesliga agora na última rodada. E ele falou após o jogo para o jornal Bild que o Borré, ele está vivendo maus momentos lá na Alemanha, no Werder Bremen. E que eles iam conversar com um atleta. Então, cara, nos próximos dias o Borré deve estar desembarcando em Porto Alegre já. Eu não aguento mais, Jair. Cara, tem algumas palavras que eu não aguento mais ouvir. Eu não aguento mais ouvir Thiago Maia. Eu não aguento mais ouvir Werder Bremen. E eu não aguento mais ouvir Clemens Fritz. Mas parece que a gente está falando de novelas terminando. Parece que o Borré está para chegar, né, Jair? É, ele teve uma folga, né? E aí aproveitou e foi na Disney Paris ali, que é do ladinho da Alemanha e tudo. Oito horas de carro, mas ele deve ter de avião, né? Provavelmente. Mas foi dar uma curtida com a família na Disney Paris, que é muito aconchegante a Disney Paris. É um lugar bacana. Já. O cara é galo demais. Aqui, essa foto dele treinando ontem, né, o Lucas Fontes? É, na verdade, o Werder postou hoje, tá? É hoje, hoje. É, hoje. E o Borré está ali, está com frio o Borré, né? Tem que se encasar bem ali, tá? O Borré como um cara colombiano, que é um país equatorial, um país quente. Assim como... Oi? Um país tropical. Um país tropical, assim como o Brasil. Eu acho que ele deveria se reforçar em lugares mais quentes, né? Inclusive, o Porto Alegre está bem quente agora. Eu acho que até pela saúde do jogador, seria muito bom ele sair dessa friaca alemã aí. E vir para Porto Alegre o quanto antes. A gente não pensa no nosso time, a gente pensa na saúde do jogador. Cara, o Borré, o Borré, ele está tão imbuído no projeto Inter, que, vamos lá, qual que é o fuso do Brasil para a Alemanha já? Acho que é quatro horas, mais ou menos, né? Não, um pouco mais, mas depende. Cinco horas mais? É, cinco horas mais, né? Ele assiste os jogos do Internacional, cara. Ele pede links lá. Não sei se os caras dão uns links pirata lá para ele. Mas ele está assistindo os jogos do Internacional, cara. Então... Tem transmissão internacional do Brasileirão Play também. Eles mandem por lá. Não é do Brasileirão, é do Galchão, né? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Então, aí, aí, né, não sei. Deve ter uns quatro horas, né? Cerca de quatro horas a diferença. É. Imagina, o Inter joga... O último jogo, por exemplo, foi oito horas da noite. Meia-noite foi lá na Alemanha. E o Borré está assistindo os jogos, cara. Ele está muito imbuído no projeto, né? Além disso, mandam para ele, né? Os compactos, aonde eles esperam que o Borré jogue. Cara, eu acho que a gente vai ver o Jairo algo muito parecido com o que aconteceu com os jogadores que chegaram na metade do ano, né? Chega, fardo e joga. O Inter já faz um processo de preparação antes do cara chegar e isso já faz toda a diferença para ele vir. Eu lembro se foi o Enner que falou sobre isso, que tinha a missão de chegar aqui sabendo o nome dos companheiros já. Então, o Inter tem todo esse cuidado para o cara não chegar aqui a bangu, né? Olha aqui, Luiz Felipe, jogadores vão ser cobrados também, o técnico. Todo mundo vai ser cobrado, cara, se o Inter acabar sendo eliminado. O presidente acaba sendo cobrado por ser o presidente, né? Mas o Inter não vai ser eliminado, relaxa, gurizada. O Inter já é campeão gaúcho, não precisa nem jogar. Calma, Jairo, calma. Deram que um dos times do gaúchão estava morto e os caras são quarto colocados agora. Inclusive, vocês viram o vídeo do... Eu vou abrir uma gaveta aqui, tá? Mas para falar um minutinho só do Guarani de Bagé. Porque começou o ano, tinha rádio dizendo que o Guarani de Bagé ia cair, e o time sub-12 do Inter ia ganhar, o time da Copa Segue ia ganhar. E o Guarani de Bagé, ele está na Serie A do Campeonato Gaúcho do ano que vem. É isso que eu ia colocar, Jairo. Eu tenho um vídeo aqui. Não, pode botar, pode botar. Ah, galo cinza! Ah, pizza não tem problema, né? Pizza dá para falar. O algoritmo dos palavrão é mais os termos mais... Não tão bairristas, assim. Ninguém fala pizza, só gaúcho mesmo. Para todas as crianças que nos assistem aqui no canal... Não, eu tô falando de pizza! Pizza! Pizza, pizza, né? Pizza. Cara, eu vou te falar... A gente... Eu já canto essa pedra há muito tempo, o Weber também, porque ele fez Serie A 2, já junto comigo lá, a terceira ano. Cara, o William Campos é um baita de um treinador. Baita treinador. Baita treinador. Ele ganhou duas copinhas, uma pelo Santa Cruz, a outra pelo São Luís. Ele ganhou a terceira ano, a gaúcha, pelo Santa Cruz. Todo ano ele faz algo impressionante, que é ou ser campeão de Copinha, ou ser campeão de terceira ano. Ele tem só 34 anos, ele é de linhagem, ele é filho do Beto Campos, o Beto Campos é campeão gaúcho. De linhagem é cavalo, né, cara? Mas, cara, o William Campos... Olho nesse cara, velho. Olho nesse cara, um baita do potencial. Tem futuro, cara. Tem pedigree. Tem pedigree. É sempre bom, é sempre bom, é sempre bom, né, Jairo? A gente... Tudo bem, a gente tem o Eduardo Kudê, que é um baita técnico, mas é sempre bom dar uma observada, e não só pro Inter, né, mas a escola gaúcha de treinadores, né? A gente tá ansiando por um novo nome. A gente já teve Tite em Caxias... Que é fraco, 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 enganador. Tromosa do Tite? Eu nunca gostei do Tite. Pô, mas o Tite... O Tite me fez uma época não assistir coletivas do Inter, porque a coletiva do Tite é uma das coisas mais irritantes que tem. Ele começa aquela coisa assim, ó... Respeito. Entrega. Entrega em campo. O jogador tem que ter entrega, suar a camiseta. Olha aqui, Verônica, a câmera... A câmera... Jogava muito, tá? Porra. Pra mim, o... Cara, aquele time do Inter de 2011 é um dos melhores, cara. Aquele time era um cano jogando, cara. A Verônica tá tendo aqui a câmera pirotécnica do Jário afetando minha labirintite. Cara, eu acho sensacional. O Jário, ele parece que ele tem um cinegrafista. É o nível, né, cara? Agora só um pouquinho. Aproxima, por favor. Aproxima aqui, vem. Vem aqui, chega mais, chega mais. Quer ver, ó... Ela vem. Ela funciona por vontade própria. Que mau caráter. Agora não vem. Parece um colega. Alguns colegas. Todo mundo. Ah, tem um especial. Todo mundo é mau caráter. O Pablo Ferrari aqui, ó... Não é todos cariocas que tem cultura de se achar mais malandro que os outros. Aí tá fazendo jogo dura pra liberar Maia. E também porque o Flamengo quer tirar vantagem em tudo. Avaliar se valerá apenas todo investimento. É o que me parece, né? É o que me parece. O Flamengo não quer o Thiago Maia e fica se fazendo por isso. É brincadeira. O João... Cara, o João me mandou uma foto do... Do Porré com a esposa dele na Disney e tá escrito Park Shopping Canoas. Que beleza. Que beleza. Que beleza da nossa produção mandando meme no meio do programa. Cara, deixa eu falar com vocês agora. Todo o Grenal tem isso, tá? Todo o Grenal tem. Já é tradicional. Assim como o especial do Roberto Carlos na Globo tem o mano a mano do Grenal. Mas eu queria fazer de uma forma diferente. Pra ti, Jairo Vink. E também pra ti, Lucas Fontes. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aqui, acho que assim fica legal. Eu tenho aqui os principais jogadores do Inter. Porque aí, cara, tu faz um mano a mano aí vai vir Ah, mas vai jogar o Diego Costa. Ah, mas vai jogar o Jota Pegalvão. Ah, mas vai jogar fulano. Ah, mas vai jogar ciclano. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o time titular do Grenal e o time reserva com base nos principais jogadores que vão atuar em campo. Eu queria começar pelos goleiros, tá? Que a gente tem por aqui. Eu tenho o Anthony, eu tenho o Rocher e eu tenho o Marquezine. Um vai pro time titular, um vai pro time reserva e um sobra da lista. Quer começar, Jairo Vink? Rocher e Marquezine. Rocher titular, Marquezine e reserva. E sobraria o Anthony. Tu assina embaixo, Fontes? É o time que a gente acha que vai a campo, é isso? Não. Não, não, não. É o time... Eu quero a seleção Grenal. Melhor... Ah, tá, tá. Rocher, Rocher. Rocher, titular. Entre Marquezine e Anthony, quem tu colocaria? Num time reserva do Grenal. Marquezine. Sem dúvida. Marquezine também? Tá, então fechou. Eu vou com vocês. Marquezine e... No reserva, Rocher no titular. Na lateral direita, a gente tem Bustos e João Pedro. Cara, alguém vai... Bustos? Você precisa falar alguma coisa? Ah, o João Pedro é bom lateral, tá? Mas o Bustos é melhor. Bustos disparado. Cara, de zagueiro, tá? Do Grêmio, eu acredito que vai ser Jeromel e Kahneman. Eu não vi ninguém falando sobre o Vini, sobre o Gustavo Martins, talvez. E do Inter, tem a dúvida. Entre Mercado, Robert Renan e também o Vitão. Como é que tu montaria uma zaga titular e uma zaga reserva entre todos esses cinco, Jair Wink? Eu botaria o Vitão e o Kahneman. Vitão e Kahneman? E... E uma zaga reserva com... Com o Mercado e... E o... Jeromel? O Jeromel. Tu deixaria na sobra o Robert Renan daí? Deixaria na sobra o Robert Renan. Tu assina com ele ou... Ou Fantes? Há três anos atrás, essa dupla aí seria Jeromel e Kahneman, mas ambos estão semi-aposentados. Pro meu gosto é Mercado e Robert Renan. Inclusive, eu acho que o melhor zagueiro do Grêmio é o Gustavo Martins, tá? Hoje. Mas pro meu gosto... Que não é titular, né? Que não é titular. Mas a dupla, ao meu gosto, desses que estão aí, é Mercado e Robert Renan. Mercado e Robert Renan. Cara, eu vou... Eu vou desempatar, tá? Eu vou... Eu vou na do Jair. Eu acho que, assim, eu iria de Vitão e Kahneman. Até porque... Cara, o Kahneman joga com um jogador muito... Com uma idade muito avançada, assim como ele, que é o Jeromel. E a gente tem que levar em conta o histórico... O único atacante do Inter nesses últimos anos que conseguiu fazer diferença pra cima do Kahneman foi o... Foi o... O Ener Valencia. E aí, entre Mercado, Robert Renan e Jeromel... Qual é a tua zaga? Qual foi a tua zaga titular mesmo? Robert Renan e Mercado? Minha foi Robert Renan e Mercado. Tá, então vou colocar aqui um time reserva do Grenal, o Robert Renan e Mercado e sobrando o Jeromel. Na lateral esquerda, dois jogadores bem contestados. René ou Reinaldo, Jair Ovinck? Ainda vou no René. René por pouco, tá? Por pouco. Muito pouco. Assino com vocês também, acho que René por 0,00001, por bem pouquinho mesmo. Quase empate técnico. Vamos ver o que a gente tem... Oi? Quase empate técnico. Quase empate técnico. Vamos montar essa seleção num 4-4-2 ou num 4-3-3? O que vocês acham? Vamos no 4-4-2, é mais fácil de montar. 4-4-2? Beleza. Então vou fazer o seguinte, deixa eu puxar quem seria a meia nesse time do Internacional e quem seria a meia também nesse time do Grêmio. A gente poderia ter por aqui então, no Internacional, Arangues, Alain Patrick, Maurício e Vanderson. No Grêmio, Duqueiroz, Pavon, Carbagio, Cristaldo, PP, acho que dá pra botar o Gustavo Nunes como... Vila Sante joga vôlei. O Vila Sante tá aqui embaixo, pô. Vila Sante com a disputa posição com o Arangues. Tá. Escolhe 4 aí, Jerovink. Pra mim é Arangues, sem dúvida alguma. O Vila Sante é um baita jogador, mas Arangues é o Arangues, né, cara? Arangues... Bom, Arangues faz diferença em tudo que é lugar. Pra mim é Arangues, o Alain Patrick tá nesse meio do Internacional, o Vanderson tá nesse meio e o Bruno Henrique tá nesse meio. Pra mim o meio todo é do Inter. Arangues, Alain Patrick, Maurício e Vanderson. Tu colocaria assim o meio campo desse time? Botaria assim, botaria assim. Tu fecha com ele, Fontes? Colher 4, né? É. Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Vanderson. Ok. Eu não colocaria o Vila Sante no meu time, eu acho que o Vila Sante é um pouco superestimado, tá? Cara, eu só tô em dúvida um pouco em relação ao Maurício, porque o Maurício não... Cara, a gente viu pelo Inter, a gente não viu nada de armostragem dele até o momento. Tá, mas o Maurício não estaria aí, né? beleza, pode deixar ele assim. Mas, vamos pela seleção olímpica que ele destruiu. E aí, um... meio campo reserva ali que a gente poderia colocar. Só tem que ir gente do Grêmio, né? É, a gente bota então o Duqueiroz, o... Vila Sante, PP também vai jogar, né? Eu vejo ali a galera, principalmente os gremistas, ai, o Vila Sante. É tu olhar a carreira de Vila Sante e de Charles Arangues não dá pra comparar uma com a outra. Bah, verdade, cadê o Bruno Henrique? Não tem condições de comparar uma carreira com a outra. Bah, não botei o Bruno Henrique. Tá ali o Bruno Henrique. Tu tira o Anderson dali, ó. Cadê o Bruno Henrique? Tá no time titular, todo mundo votou no Bruno Henrique. A gente não pode ser clubista ao ponto e assim, não, o Vila Sante é um baita jogador, beleza. E pra mim, um dos melhores jogadores do Grêmio. O Arangues jogou no Bayern, o Arangues jogou, o Arangues tem uma história, o Arangues é titular absoluto uma seleção chilena e cara, o Arangues não tem, o Vila Sante é um baita jogador, mas não, não bota o Arangues num banco de reservas em nenhum lugar do mundo. Não bota muito. Peraí que, eu esqueci do Bruno Henrique aqui, deixa eu só ajustando aí, tu tá com os recados aí, Mas tu pode botar ali, é bem simples, é só botar aqui, ó, bota o Wanderson, ali do lado, o Enner do lado do Wanderson, tá completo ali o time. O Grêmio é só o Kahneman que é superior, o atual do Internacional, temos que ser honestos, a gente passou alguns anos, a gente, hã? Pra vocês dois, eu não acho o Kahneman superior ao mercado hoje. Não, mas eu vou dizer isso pra vocês, a gente passou a vida em muitos anos, 2016, 2017, falando que o Grêmio era um super time, que era muito superior ao Inter, é verdade, a gente tem que ser realista, o time do Inter hoje é muito superior ao do Grêmio, em termos de nomes, em termos de qualidade, em termos de transamento, é superior ao Grêmio. Com certeza, tinha grenais, tinha grenais, o Jair Ovinck, tinha grenais, teve grenais nesses últimos anos aí, que a gente ia com a autoestima lá embaixo, né? Sabendo que é perder. A autoestima lá embaixo. Por isso que eu sou puto com algumas coisas do Internacional, do senhor Adenor Bach, Adenor Bach, quando se afrouxou todo, quando se afrouxou todo e mandou o time tirar o pé no segundo tempo, que o senhor D'Alessandro mandou parar de brincar no Grenal lá em Caxias, que o Inter estava chocolateando o Grêmio de tudo que era jeito. O Inter fez 3, 4 gols em 10 minutos no Grêmio lá em Caxias. E aí o D'Alessandro, quando teve uma janelinha do Alan Patrick, o D'Alessandro falou assim, para, vamos parar. Aí tomaram um gol. Então aqui, não pode. Eu digo, não sei se esse Grenal vai ser um Grenal de goleada tanto para o Inter, tanto para o Grêmio, mas se entrar para o ritmo de uma goleada, tem que enfiar o pé os 90 minutos. Ai, a minha torcida vai ficar braba, foda-se. Foda-se. Porque ninguém pensou quando faziam bobageada, quando faziam... O Inter tem que entrar para esse jogo a cegas, assim, para matar o jogo para resolver o clássico Grenal. Eu tenho umas coisas guardadas aqui, engasgadas aqui em umas gavetas aqui, que um dia ainda vou falar. Deixa eu dar um resultado bom no Grenal, para te ver se eu não vou falar. Não, tá certo. Cara, vocês montariam um time desse jeito? Botei o Bruno Henrique agora no time, que para mim tem que entrar. Eu confesso para vocês que eu tiraria o Maurício e colocaria o Pavão. pelo menos nesse momento. Não sei se vocês assinassem, eu iria junto. O Pavão jogou só um jogo no Grêmio, não tem como ainda... Mas é um bom jogador, né? Não tem como comparar com o Anderson, né? Baita jogador, baita jogador. O Pavão é um baita jogador, mas no X1 aqui, a gente está fazendo um exercício de montar um time titular, a mostragem do Pavão é um jogo contra o Santa Cruz e o Maurício, ano passado, fez um baita ano. Então daqui, de repente, no próximo Grenal, a gente tem melhores atributos para comparar os dois. Os dois, vai ter uma final. Tem um jogador no Grêmio que eu respeito demais, cara, que eu tenho assim, e vou dizer, eu respeito muito e tenho uma profunda admiração por Pedro Jeromel. Esse cara, acima de qualquer coisa, ele é de um caráter ilibado. Ele é um cara muito acima da média. O senhor Jeromel foi o único, eu não sei quantos tem do elenco do Grêmio daquela época, dois ou três, daquele tempo do Grêmio que nunca participou de nenhuma palhaçada que foi feita no vestiário do Grêmio. Nunca. Nunca. Tinha aqueles coisinhas, fazendo, porque o Grêmio ganhou uma conquista absurda, que é o tricampeão da América, um time é tricampeão da América e comemoram falando do Inter. E o Jeromel nunca participou das piadas, não aparecia em absolutamente nada. Então, por isso que eu digo assim, se o Inter tem um time superior, tá jogando bola, não tenha piedade. Não tenha piedade. Por isso que a coisa mais perfeita que o Mr. Bundada fez no Internacional foi vencer aquele granal com o gol do Tyson e ele levantar um caixão. E foi pouco levantar um caixão. Ali nós tinha que cantar o estádio inteiro, o jogador puxar um arerê pra cima deles. Aí se morderam. O Inter, o Jairo, o Inter tem algo, agora que tu abriu a gaveta eu vou abrir junto, que assim, pra mim, o principal erro do Alessandro Barcelos foi quando o Grêmio foi rebaixado ele não ter permitido nenhuma corneta em redes sociais. Isso aí, se eu pudesse, eu ia perguntar pra ele se ele se arrepende disso, porque pra mim foi, cara, pra mim isso foi pior do que a Medina, Miguel Anja, eu não sei o que, isso foi pior. Pra mim, isso me incomodou mais do que qualquer outra coisa. O Jairo falou dessa questão da liderança do Jiromel, dele ser um cara ilibado, me veio à cabeça também o Fernandão, o Fernandão também nunca foi de dar letrinha, nunca, de cornetiar rival. O D'Alessandro metia corneta, sempre meteu, o D'Alessandro metia corneta, era mais o estilo dele. E eu acho que isso aí também teve a volta, o Grêmio... Ele também fez parte, é, ele também faz parte. Então eu digo assim, o Inter tem que jogar sério esse Clássico Grenal, Ah, não vale nada, vale, vale muito, vale muito. Dito isso... Vale principalmente, Weber, só pra concluir, botar uma dúvida no Grêmio ainda. Ó, primeiro time que a gente enfrenta de nível, de Série A, assim como o Inter é o primeiro time que tá enfrentando. Dá pra botar uma pulga atrás da orelha, mas dito isso, o Grêmio pode ir no Beira Rio com tranquilidade e ganhar do Inter também. Eu... Encerrando aqui, tá, o time titular e o time reserva do Grenal... Asterisco, porque a gente fez o asterisco de não votar no Pavão porque ele tem só um jogo, né? Dito isto, outro guri do Grêmio que tem um futuro gigantesco e se o Renato lapidar é o Gustavo Nunes, cara. Mas hoje não tem como comparar com o Vanderson porque o Vanderson é o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Mas se o Renato souber lapidar esse guri, é um guri de potencial, tá? Mas calma. É bom jogador. Eu escalaria, eu colocaria aqui, ó, a gente colocou do Queiroz, Vila, Sente e Pepe, eu colocaria Pavão e Gustavo Nunes nesse time reserva do Grenal. E aí eu tenho uma dúvida que pra mim seria uma pauta que eu quero muito ouvir a opinião do Jairo. Mas vocês vão comigo, Pavão e Gustavo Nunes nesse time reserva aí? Tem sim. Sim, mas acho que o time reserva tem que botar os principais jogadores do Grêmio, né? Agora, Jairo Vink, eu tenho pra ti e tu vai ter que decidir. Quem é o centroavante desse time reserva? Diego Costa, João Pedro Galvão ou Lucas Alário? João Pedro Galvão nem jogador é. Então o Diego Costa, a história do Diego Costa fala por ele mesmo, né? Então vamos botar o Diego Costa. Tu colocaria entre Alário e o Diego Costa, tu colocaria o Diego Costa? Ah, o Diego Costa, a carreira do Diego Costa é... o Diego Costa é jogador de ponta. Não, não. hoje, os últimos dois anos eu vi, eu tive o prazer de ver Diego Costa jogando no Botafogo que, tipo, não existiu. No Atlético Mineiro não existiu. Mas nós... E também o Alário, a gente não pode pegar o Alário dos últimos anos estar machucado em tudo. Então pegar... Nós temos que pegar um apanhado geral das duas carreiras. Diego Costa muito, infinitamente superior à da carreira do Alário. Mas sobre momento, tá? Claro, o último momento que a gente viu do Diego Costa foi no ano passado. E entre o Diego Costa do ano passado e o Alário desse início do ano, eu sou mais o Alário, Fonse. Aí tu vai ter que desempatar. O Diego Costa é o jogador de maior currículo desses atacantes aí. Ele tem mais currículo que o Enervalência, por exemplo, porque o Diego Costa ele joga a Copa do Mundo com a Espanha, ele leva o Atlético de Madrid para uma final de Champions, ele desempenha nas duas ligas mais importantes do mundo que é a La Liga e a Premier League sendo campeão das duas. É, tem história. Dito isto, momento Alário. Momento Alário porque o Diego Costa há sete anos não desempenha. O Alário, ele vem de lesão mas há uns três anos atrás ele estava fazendo gol na entrada de Frankfurt e também no Barre Leverkusen. Então, e o Diego Costa há sete anos ele não consegue fazer dois dígitos de gols em uma temporada. Então, no momento Alário mas o Diego Costa se a gente for comparar a carreira de todos esses é o maior. Não tem como. Não dá pra comparar. Renato Portaluppi ou Eduardo Cudê já era vinte? Renato Portaluppi. Renato. Renato? Renato Portaluppi. Eu, eu, eu colocaria o Cudê. Pelo momento eu colocaria Eduardo Cudê mas eu voto com o ensino então. É que daí tu pegando carreira, né? Tu pegando carreira. Sim, não mas eu tô falando pra agora pra esse Grenal. É, mas é dois pontos a diferença de um time pro outro então não dá pra pegar a gente tem que ir um pouco mais além. O Renato é o treinador. Eu acho o Renato mais treinador. Cara, a carreira do Renato é mais vencedora do que a do Cudê até o momento. Mas eu não tô dizendo que o Dê até é ruim. Não, o Cudê é um ótimo treinador, eu gosto. Mas eu acho o Renato eu gosto do trabalho que o Renato faz sempre. Beleza, então nesse mano a mano nessa seleção Grenal aí que a gente montou a gente tem um time titular com o Rochê, Bustos, Vitão, Kahneman e René, Arangues, Maurício, Bruno Henrique e Wanderson na frente, Alain, Patrick e Enervalência com o técnico Renato. E um time reserva com Marquezinho, João Pedro, Mercado, Robert, Renan e Reinaldo, Duque, Heróis, Vila Sante, Pepe e Pavon, Gustavo Nunes e Alário com o técnico Eduardo Cudê. Esse é o time. E agora se prepara tá todo mundo cornetiando todo mundo aqui no chat pras acessas. Não, o cara quer fazer a mão na mão não tem. Cara, hoje eu vi o do Alex Bageio do Baldass. Será que vamos pro vestiário? Opa. Ah, se o Jairo vem que for pro vestiário, aí o Renato vai ficar uma hora na palestra. Não, mas hoje a gente postou no debate. Dito isso. Tu queria? Com certeza. Cara, tem uma possibilidade de tu conseguir isso, né? Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso. Tem uma possibilidade. Eu entrevistaria, ele não me responderia porque ele sabe que eu sou identificado, teve já aquela história do Kahneman, da pergunta, mas uma coisa eu não faria. Eu não faria aquelas perguntas a mão papaya. Parabéns pela vitória. É. Eu vou dar os parabéns agora pra Lucas Fontes. Agora eu preciso dar os parabéns pra Lucas Fontes. Parabéns pela coletiva de hoje. A tua pergunta não foi grande coisa, nenhuma das duas, tá? Mas não é por isso que eu quero te dar os parabéns. Tô brincando, Fontes. Mas o Lucas Fontes foi o único que não ficou dizer ai, meu nome é Lucas Fontes, é o canal do Maldácio, não precisa isso. E o Lucas Fontes também não diz aquela outra coisa assim, ó. Bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Tu é o prefeito de Porto Alegre agora pra dizer seja bem-vindo a Porto Alegre? Tu é o governador do estado? Não, amigo. Wesley, beleza, tudo bem? Fez um bom voo. Só falta pra dizer, fez um bom voo. Comeu o quê? Comeu o pipoquinha ou comeu as balinhas de goma da Gol? Por favor, né? Então faça a sua pergunta. Lucas Fontes foi um dos únicos que fez a pergunta que tem que ser feita. É perguntar pro jogador. Simples. Teve um que fez uma pergunta que ele se enrolou tanto na pergunta que ele não conseguia concluir. No domingo, lá no Novo Hamburgo. Ele foi, voltou, ele repetiu, ele não conseguia concluir a pergunta. Todo mundo olhou assim pra ele. Para e fala assim, para e fala assim, ponto de interrogação. me ajuda com o D. Sabe? E pergunta é assim, e não precisa essa coisa, eu sou do veículo tal. Amigo, o cara nunca vai lembrar quem tu é. Ele vai saber? Tá, mas eu vou te dar um porém. Eu vou te dar um porém. Teve entrevista do Pavon pro veículo do Grêmio, o Passarinho, o Giovanni Passarinho falou isso do canal do Farid. O Pavon pede. Aí o Pavon falou assim, é o comentarista aquele? Aí ele, sim, ah, conheço, conheço. É a única vez que isso aconteceu. Ô Jaro Vinho, que eu quero aproveitar. Oi? Lá no Grêmio, a assessoria do Grêmio pede que se apresente o nome e o veículo. Na do Inter, não tem ação. Uma vez eu fiz isso na do Inter, tomei uma enquadrada. Então, o repórter não tem que dar boas-vindas pra jogador. Boas-vindas na tua casa. Da tua casa. Chegou boas-vindas. Seja bem-vindo à minha casa. Ô Jaro, eu sei que tu tem a tua live antes, mas eu preciso que tu... Eu quero muito ouvir o Jaro Ácido. Lucas Fontes, contextualiza rapidinho Marcelo Paz. A gente vai rodar o áudio dele. Por que ele ficou tão brabo com o Inter e por que ele mandou indireitinho pro Inter? Porque, vamos lá, eu não senti que foi pro Inter. Eu senti que foi pro jogador, tá? Eu gostaria de fazer esse parênteses. Não senti que foi pro Inter. Porque, vamos lá, o Bruno Gomes ele tava apalavrado com o Fortaleza. Já tava quase tudo certo. E ele disse que hoje em dia os jogadores se prostituem, né? Por questão de mais valores. Ele citou, inclusive, outros jogadores que o Fortaleza contratou em detrimento de outros. E ele sentiu também que alguns clubes estão... E aí, eu não achei que foi pro Inter, tá? Eu achei que ele fez ali uma explicação pra torcida pra não contratar o Bruno Gomes dizendo que eles não iriam extrapolar, não iriam ser irresponsáveis financeiramente pra não quebrar. Mas, enfim, ele fez algumas palavras fortes ali. Vamos ouvir, então, o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. É aí que vai quebrar em breve, viu? Olha o que eu tô dizendo. Porque estão agindo de forma muito irresponsável no mercado. pagando valores tanto de compra, tanto de salário, como de luva, como de comissão. E eu não vou fazer isso com o Fortaleza. Não vou. Em respeito à nossa história, em respeito aos jogadores que estão aqui, porque na hora que eu trago um novo... Opa! Aqui tem um... Não interessa calar o Marcelo Paz. Caramba! Eu trago um novo jogador com salário acima do que o mercado paga, os que estão aqui vão dizer, peraí, eu também quero, né? Eu sei que esse cara não vale isso tudo. Eu tô ganhando isso aqui, eu vou querer mais. Aí, eu vou fazer isso só pra satisfazer uma necessidade. Não é... E aí, Jair? Tá certo ele. Tá certo ele. O Barcelos fez o mesmo ali atrás. Não entrando... Lembra quando o Inter perdeu? O atacante, aquele que foi pro São Paulo e depois foi pro Cruzeiro, não pagando comissão alta pra empresário. Ele não deu letra pro Inter porque o Inter não faz esse tipo de coisa. Mas ele tem o mesmo posicionamento do Alessandro Barcelos quando assumiu o Internacional. E não foi uma letra, eu acho, pra Barcelos nem pro Inter, tá? Eu acho que é isso. Acho que não teve nenhum problema. Acho que tá certo ele. Tá administrando o seu clube de uma maneira justa e organizada. Jairo, vende o teu peixe. Eu vou pedir pra Gurevó. Vende o meu peixe. Olha aqui, ó. Vou dizer um negócio pra vocês, tá? Segredinho. Vamos bater 25 mil no meu canal hoje lá? Tô precisando de vocês? Cola lá depois, acabou na live. Falta pouco. Se for todo mundo lá e dá uma coladinha lá de leve, só dá o like, se inscreve no canal, já ajuda. Não custa pra vocês ajudar. O trabalho de quem faz um jornalismo identificado, eu podia tá roubando, matando. Eu tô lá. Essa frase é maravilhosa, né, bebê? Cara, o Jairo Vinc, pra quem não sabe, bateram no carro dele e foram embora. O mínimo que tu pode pra ajudar ele é depois que terminar essa live e tu ir lá e ver o canal do Jairo Vinc. Se inscrever no meu canal, porque, pô, meu carro tá 4 mil quilômetros. 4 mil quilômetros. Tudo bem. Quem me protege não dorme e será cobrado. Beijo no coração. Tchau, Jairo Vinc. Tchau, Jairo Vinc. Eu sigo aqui com o Lucas Fuentes. Vamos ler alguns recados aqui. A gente não leu a galera por enquanto. Aqui, ó. O Pablo Ferrari Inter tem que jogar no 4-1-3-2 com Rocher, Bustos, Vitão Mercado e René, Arangues, Bruno Henrique, Alain Patrick, Wanderson, Valencia, Lário. Dito isso, 5 a 0, cara. Se for 5 a 0, vai ser uma boa, vai ser legal. Vai ser legal. Mas é basicamente esse time. Tu acha que o Alário joga, Fanta? Ah, eu tô numa dúvida aí se joga Maurício ou o Alário. E só a semana de treinos vai dizer. Hoje o Alário não participou do treino porque ele foi preservado. Então, acho que até em relação à parte física, lembrando, hoje o Maurício, inclusive, treinou normalmente porque ele passou por um processo de recondicionamento físico porque ele esteve em um ritmo de competição muito forte, né? Que foram os jogos pré-olímpicos, né? Então, eu, inclusive, apostei um cafezinho com o Baldasso de que vai jogar o Maurício. O Baldasso fez essa aposta comigo. Mas existe essa dúvida aí que vai ser sanada só uma hora antes da escalação. O Ronilda, que é o otimista. Boa noite, Gurizada, Medonha, time pro Grenal, Rocher, Renê, Robert, Renão, Vitão, Bustos. Ele só trocou ali os laterais. Arangues, Bruno Henrique, Alain Patrick, Maurício, o Wanderson e a Nervalência. Esse é o teu time, né, Fantes? Um baldasso. Tem o time com o Lucas Alário. O meu time não tem o... Eu acho que ele não vai escolar o Robertinho não, tá? Eu acho que ele vai de Mercado e Vitão. Ah, verdade. É. Eu acho que depende muito da situação do Vitão, né? A gente vai... Tem mais algum treino aberto agora ou é tudo fechado até o Grenal? Amanhã é aberto. Amanhã é aberto, estarei lá. Amanhã é aberto? É o último aberto? Não se sabe ainda se quarta-feira vai ser aberto aí. Não tem a programação. Olha a Tana Mota aqui, ó. E... Oi? O Grêmio vai fechar todos a partir de amanhã, tá? O Inter ainda não comunicou a respeito dos outros. A Tana Mota aqui. E o Kleber Machado hoje narrando o jogo da Inter de Milão. Confundiu com o Inter de Limeira. Foi corrigir e meteu um Inter de Limão. Cara, o Kleber Machado... Eu... É uma lenda. O Kleber é uma lenda. Eu sou fã do Kleber. Cara, eu vou falar pra vocês, tá? Essa... Esses narradores grandes de televisão, de muitos eventos e de eventos pra muitas pessoas, cara... Eles estão a todo momento falando por horas pra um público gigantesco. E aí sempre acaba escapando alguma coisa. Só que é muito legal fãs de ver esse movimento da internet de não... não achar ruim... Eu digo romantizar, sabe? Essa parada que acontece. Então, por exemplo, cara, o Brito ele adotou o Finuto Minal. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Ah, esses caras são gigantescos, né, cara? E o Kleber Machado é uma das referências também como narrador de TV, né? Então... O Kleber Machado pode tudo. Pode tudo. O Weber Roqueiro... Oi? O Kleber Machado é responsável por uma das maiores narrações da história da Fórmula 1 que foi o Hoje Não, né? Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim. O Kleber Machado... Cara, o Weber Roqueiro tá muito brabo com o Marcelo Passos botando aqui. O que você é bobado tá pensando? Vai ganhar um título por ser um minúsculo. Esporte maior do Nordeste. Não tá... Não tá muito barato. O... Tem alguma definição sobre a reunião da Brigada Militar pra definir o protocolo pro Clássico? Ah, tem sim. Deixa eu pegar aqui só certinho pra gente poder trazer a informação de forma correta porque... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, 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 reunião. Me dá um minutinho aqui, ó. Houve uma reunião interna da Brigada Militar nessa segunda pra tratar da segurança do Grenal, tá? Amanhã às 14 horas haverá uma nova reunião entre Brigada Militar, Ministério Público, Polícia Civil, representantes do Inter e do Grêmio. Trens Urb, EPTC e FGF. O local vai ser na própria Federação Gaújo de Futebol e o monitoramento contará com o emprego de aeronaves do Batalhão da Aviação da Brigada Militar. Amanhã, então, vai ter uma reunião. Ou seja, vai ser... Vai ser louco, hein? Pra definir aí a segurança e tá certo, né? Tem que estar bem seguro. Vou te falar, tá? Tirando os incidentes que teve um caso aqui, o caso Acolá, né? Os Grenais, eles estão, pelo menos, no entorno do estádio não tem tido problema, tá? Pelo menos, no entorno do estádio não tem tido problema. Às vezes acontece alguma coisa no centro ou na Trins Urb e tudo mais, mas até por conta disso a Brigada Militar vai fazer essa reunião aí, né? Com todos os órgãos competentes pra organizar de maneira mais segura pra que todo mundo possa ir no Grenais e voltar com segurança, né? Cara, o KM Delain tá dizendo que a gente tá com o Heavy de Dinamo, querido, a gente adora, cara. Ele tava perguntando o que que podia fazer pra virar a mod da live que a gente não tá botando o moderador por enquanto, que geralmente quem faz o serviço de moderação é o NanoEvolt, né? Mas quem sabe? Quem sabe a gente não pode botar o pessoal moderando. Também estão perguntando aqui sobre a organizada. Calma, a organizada tá arrecadando recursos pra uma festa que vai ser surpresa no Beira Rio. Eu vou estar lá desde... Oi? 18 mil já arrecadaram, né? 18 mil, cara. Eu vou estar lá desde as 8, 9 horas da manhã e não vou dar um pio sobre o Kiki porque festa de torcida não se vaza. Não se vaza. Tem que ser na hora. Mas mesmo assim não vai dar pra ver nada, né? Movimento bonito da torcida do Internacional. Fontes, vende teu peixe. Amanhã tu tem café com Fontes, né? Amanhã tem café com Fontes diretamente do treino até pra gente poder observar se o Rocher, enfim, vai pro campo. Então amanhã café com Fontes às 10, diretamente do CT Parque Gigante e eu conto com o apoio de vocês lá. Hoje o canal chegou a 10 mil, já agradeci aqui e eu conto com a audiência de todos vocês amanhã diretamente do CT Parque Gigante, Beber. Rapaziada, se inscreva também no Arquivo 1909 e essa semana vai ser um vídeo especial sobre o Grenal do 4.1 o Grenal de 2008. O Jair falou do lado ruim do Tite que eram as coletivas, mas que timaço que o Tite montou. Um abraço, até a próxima e tchau!